Bom, então, muito boa tarde a vocês todos. Estamos de volta para continuar o nosso colóquio, depois de Hegel. Começamos bem, começamos com uma boa discussão hoje de manhã com o Bruno Cabreira. Seguimos hoje à tarde com três conferências. O modelo vai ser o seguinte. Nós vamos fazer as três apresentações, que, em princípio, não devem durar mais do que meia hora. E aí nós temos uma hora e meia para o debate. Então, depois de cada apresentação, não seguirá um debate, mas vai seguir uma outra apresentação. Faremos uma hora e meia seguida, então, de três apresentações, e depois um longo período para o nosso debate. Com a previsão de encerrarmos, então, até, digamos, às 17h30, não mais às 17h30, porque o professor Sine Lima dá hoje, então, uma conferência à noite. Nós precisamos ter aí um intervalo para o nosso descanso. Ok? Bom, nós teremos, então, o Eduardo Luft, com considerações dialéticas sobre o sistema do DVC. Depois eu faço a minha apresentação, cujo título, como só ia acontecer nesse congresso, mudou. Será a identidade coerente. E o Olavo Leopoldo da Silva, da UNB, que fará sobre análise e síndrome. Nós faremos aqui, cada um, então, fará a sua apresentação sozinho. E depois nós estaremos os três aqui para o debate. Eduardo, por favor. Quem recebemos, o Eduardo Eduardo, é professor da Turma do Rio Grande do Sul, e é aluno do professor Sine Lima. Então, seja bem-vindo. Obrigado por ter assistido o convite. Bom, eu queria, então, primeiro, agradecer ao convite feito pela Unicinos para poder estar aqui conversando, dialogando com os colegas. Então, o título da minha conferência, da minha palestra, é Considerações Dialéticas sobre o Sistema do Dever Ser. A palestra tem quatro partes. Eu não trouxe PowerPoint, então, vou ficar devendo. Mas eu vou procurar falar pausadamente, dizer assim, e eu vou ter que encurtar a fala. O projeto de sistema de filosofia proposto pelo professor Sine Lima nasce de uma intuição central. Algumas ambiguidades que perpassam o pensamento hegeliano deixam-nos carentes de uma interpretação clara de tópicos relevantes do sistema de filosofia. E, naqueles casos em que a situação de ambiguidade se resolve, Hegel termina se inclinando para a defesa de posições dificilmente conciliáveis com o todo do pensamento dialético. Esse, eu acho que é o ponto central, o núcleo duro da tese do Sine Lima, ou da intuição do Sine Lima, de que existe, ao mesmo tempo, a presença da dialética dentro do sistema hegeliano e alguns traços da filosofia hegeliana que não convivem bem com a própria dialética. Duas características desse tipo chamam a atenção quando a gente olha para o sistema hegeliano. Uma delas é que, para o pensamento dialético, o fundamento do sistema de filosofia se dá em estruturas categoriais que formam a oposição de correlativos, quer dizer, um oposto pressupondo o outro. E, quando na síntese, em posição de equilíbrio. Mas, por exemplo, as categorias de necessidade e contingência, embora apareçam na dialética modal hegeliana, sofrem uma assimetria, o peso, a ênfase é dada para a necessidade. Então, a dialética exige uma simetria entre os opostos, de certo modo, na síntese, mas, em Hegel, aparece uma assimetria. Um outro tópico que é bem característico disso, a dialética parece exigir um dinamismo infinito. Mas, em Hegel, há uma presença de uma, o que eu chamo de uma teleologia do incondicionado, em que o processo dialético tende a um acabamento. Seja a ideia de um saber absoluto na fenomenologia do espírito, a ideia de uma fundamentação última do conceito na lógica, e assim por diante. E desses dois tópicos, eu vou destacar o problema da necessidade da contingência, embora o outro também apareça nesse contexto. O primeiro capítulo, ele se desdobrava sobre... o segundo, sobre impasses na dialética hegeliana, eu vou pular, e o terceiro, então, é a proposta de um sistema do dever ser. Ou seja, sabendo que o sistema hegeliano tem esse déficit, esses problemas internos, qual é a resposta que nós devemos oferecer? Que mudanças deveriam ser realizadas no sistema hegeliano para que ele ainda permanecesse de pé? Consciente do caráter sistemático da filosofia dialética, Sine Lima cria acertadamente que de nada adianta modificar aspectos laterais da complexa arquitetônica desenvolvida pelo autor da ciência da lógica. É preciso ir ao cerno do sistema. Então, a hipótese do Sine Lima é de que nós precisaríamos corrigir a dialética modal. Reconstruo no que segue, em forma abreviada, a dialética das modalidades, apresentando uma interpretação um pouco diversa daquela proposta por Sine Lima em diversos trabalhos, mas conduzente à mesma conclusão da existência de uma tendência, ou na verdade mais do que uma mera tendência, ao necessitarismo em Hegel. Contrariamente ao Sine Lima, não creio todavia na existência de ambiguidades no tratamento hegeliano da ateliê modal. A trama categorial desenvolvida nesse contexto é, a meu ver, plenamente consistente com a telelogia do incondicionado que Hegel compreendia ser constitutiva do desenvolvimento lógico do conceito. O problema não é a ambiguidade, mas a dificuldade bem mais séria de compatibilizar esse tipo específico de telelogia com traços essenciais do pensamento dialético. Então, eu proponho uma reconstrução da ateliê modal hegeliana e eu vou direto para a parte mais importante, que é a rodada absoluta. A ontologia relacional deve ser instância de uma abordagem holista, em que a exigência de qualquer ser efetivo, a vigência de qualquer ser efetivo, remete à presença da totalidade efetiva e autodeterminante do conceito. Esta é a ideia que Hegel desenvolverá na terceira e última rodada da dialética modal, sustentando que as categorias de contingência, primeira rodada, e necessidade relativa, segunda rodada, devem ser conciliadas na síntese da necessidade absoluta. Como pode a necessidade absoluta ser síntese das duas outras categorias modais? O que segue central para compreender o conceito hegeliano de dialética é reforçar a minha interpretação anterior, que apontava para a presença de uma telelogia do incondicionado no conceito hegeliano. Vejamos como Hegel define a categoria síntese do quadro dos conceitos modais. cito Hegel. O pura e simplesmente necessário é somente porque é, não tendo nenhuma outra condição ou fundamento. Mas ele é, por isso, pura essência. Seu ser é a simples reflexão em si. Ele é porque é. Como reflexão, ele tem fundamento e condição, mas tem apenas a si mesmo como fundamento e condição. Fecha a citação. O efetivo só é a expressão plena do absoluto quando o resultado de sua auto-manifestação absoluta. Aqui se explicita em sua interesa a lógica telelógico circular do conceito. O que ao início emerge como mera pressuposição, como algo exterior e contingente em relação ao próprio conceito, é revelado ao final como algo posto pela lógica do conceito. como o início de um processo que deverá necessariamente desembocar na manifestação plena do lógico. A contingência aparece aqui, portanto, assumindo duas funções. Isso em Hegel. Ela é a marca do ponto de partida, da auto-extrusão originária do conceito, e o fator de alteridade a ser resolvido no círculo necessário de sua planificação. O movimento do conceito é circular, porque todas as três fases mencionadas, as rodadas formal, real e absoluta, da dialética das modalidades, são do início ao fim do seu processo de auto-determinação, quer dizer, do próprio conceito. E o movimento é teleológico, porque o conceito inicia em sua manifestação mais pobre e distanciada de si, e tende ao fim de sua plena finalização. Devo enfatizar que o problema não reside no caráter teleológico circular do conceito, mas na defesa de uma teleologia do incondicionado que transmudará a circularidade produtiva do pensamento dialético no círculo vicioso do conceito consumado. Qual a correção proposta por Sine Lima na dialética das modalidades? Se necessidade e contingência estão em oposição dialética ou correlativa, ambos devem ser compreendidos como momentos igualmente relevantes de uma nova categoria sintética, agora concebida como necessidade fraca regida por um dever-ser. Daí o sistema do dever-ser. Se o princípio da coerência rege o mundo, ele não faz de moda determinar as ocorrências futuras dos eventos, mas arregrá-las tendo em vista a exigência deontica da superação das contradições. Em lugar do conceito hegeliano, temos agora a tríade identidade, diferença e coerência. Aquelas que poderiam ser vistas como categorias a serem tematizadas no segundo capítulo da doutrina da essência sobre a denominação de identidade, diferença e contradição são entendidas por Sine Lima como a estrutura mesma do todo da lógica dialética. Identidade é concebida por Sine Lima de três modos, como identidade simples, interativa e reflexa. Por sua vez, o princípio da coerência é a versão deontica do princípio de não-contradição. Mas o que vem a ser o princípio da diferença? Aqui surge a novidade propriamente dita introduzida por Sine Lima, a ênfase na diferenciação entre oposição contraditória e contrária e a compreensão da segunda como o lugar originário onde se funda a dimensão de contingência inerente ao devir dialético. Sendo assim, a contingência não é apenas a marca do início do desenvolvimento lógico ou o elemento incômodo a ser resolvido em seu acabamento como ocorrer em rega. Pelo contrário, ela é concebida como a condição de possibilidade que sustenta o dinamismo infinito do devir dialético. Agora, nessa última parte, que é a sessão, na verdade, que vai me ocupar mais a palestra, eu tento mostrar que a radicalização dessa ideia de que, na verdade, deve haver uma relação simétrica entre necessidade e contingência, a ideia de que o princípio da diferença deve ser entendido como gerador dessa produtividade infinita da coerência, isso leva a uma reformulação radical da estrutura do sistema, da estrutura da filosofia sistemática. Portanto, quais as consequências de fundar a contingência em um princípio capaz de torná-la co-originária com a necessidade e simetricamente co-originária? Como já dito anteriormente, Tenerima compreende sua posição não como uma ruptura com o projeto de sistema reguiliano, mas como sua correção ou revisão em uma posição mais consistente. Creio, todavia, que a radicalização da referida tese de Tenerima nos conduz para muito mais longe e tende a solapar a própria estrutura do sistema de filosofia como concebido por Hegel. Quero agora detalhar por que penso assim. A primeira mudança estrutural do sistema de filosofia decorre da impossibilidade de fundamentação última dos primeiros princípios em um contexto teórico marcado pela exigência de tematização estritamente dialética da relação entre necessidade e contingência e, portanto, da relação entre o que há de a priori e o que há de a posteriori na construção do discurso teórico. Se a atividade de pensamento é marcada por princípio, por aquela posição dialética entre o necessário e o contingente, todo o processo de prova terá sempre uma dimensão a posteriori ou empírica, incontornável. Tampouco o processo de prova inerente aos sistemas formais se constitui no contexto de um apiorismo absoluto. Todo sistema formal pressupõe de modo incontornável conceitos e regras que não podem ser formalmente fundados de modo último e são apenas pressupostos e tematizados em linguagem informal. Como nesse contexto realizar a fundamentação última do conceito? Lembremos que para Hegel a lógica deveria realizar a fundamentação última do saber via reconstrução sistemático-crítica da metafísica. A fundamentação última só seria possível tendo em visto o caráter estritamente circular do processo de auto-justificação do conceito. Todos os pressupostos que constituem o ponto de partida da lógica deveriam ser repostos e provados na maniência do próprio desenvolvimento dialético. É verdade que a lógica pressupõe a fenomenologia do espírito ou muito mais é verdade que a obra pressupõe ainda a presença das categorias depositadas na linguagem depositório da longa e conflituada tradição filosófica ocidental assim como a decisão do filósofo de pensar o próprio pensamento. Esses vínculos da lógica com pressupostos anteriores podem ser compreendidos como uma consequência direta e quase banal da própria estrutura circular do sistema. A lógica afinal está no ápice de todo o devido histórico do pensamento ocidental. Nesse sentido toda a filosofia do real a precede mas essa condicionalidade genética não significa necessariamente dependência lógica ou de validade. Hegel acreditava ter encontrado na teleologia circular do conceito a resposta para o problema do começo da filosofia. A dialética do conceito seria capaz de demonstrar como liberando-se dos pressupostos contingentes que marcam o problema do começo a lógica poderia realizar a fundamentação última da razão de um processo estritamente apriorístico. A linguagem hegeliana é o pensar puro. O que está de acordo com a conhecida afirmação de Hegel cito o mesmo desenvolvimento do pensamento que se apresenta na história da filosofia é exposto na própria filosofia mas livre da exterioridade histórica no puro elemento do pensar. Como a estrutura do sistema derivada da estrutura do conceito a fundamentação última do conceito na lógica seria transmitida para todas as outras partes do sistema todas as demais partes do sistema dependem da lógica para sua fundamentação não sendo esta a lógica dependente daquelas. a lógica é concebida por Hegel portanto como uma ciência autárquica autossuficiente independente de qualquer disciplina externa e fundamento de todas as demais disciplinas filosóficas. Ela é o coração do sistema por dizer assim. Acredito ter demonstrado todavia que este projeto de autofundamentação última de saber é não apenas irrealizável mas contraditório com os pressupostos mais básicos do pensamento dialético. Sendo assim a própria tese da autarquia da lógica no todo o sistema colapsa e a relação entre a teoria da totalidade que a meu ver envolve em vínculo de pressuposição mútua uma lógica uma cosmologia e uma ética filosóficas e portanto a relação entre a teoria da totalidade e as diversas disciplinas que formam o saber humano deve ser revista. Tenha em mente por exemplo que o pensamento crítico não deve mais ser concebido como instância de um processo apriorístico de justificação. Devemos pelo contrário concebê-lo como a tarefa infinita do diálogo entre posições teóricas rivais. Um diálogo que se desenvolve em primeiro lugar na contraposição entre filosofias opostas e em segundo lugar entre a filosofia e os saberes particulares as ciências particulares. Enfim o projeto de construção do sistema dialético deve se desenvolver no contexto de uma filosofia valibrística. Então essa é a primeira mudança estrutural a mudança da relação entre a teoria da totalidade e as demais partes do sistema de filosofia. Mas há uma segunda mudança estrutural ao meu ver ainda mais profunda do que a primeira digamos assim. A primeira mudança decorre de uma tese epistemológica e provoca uma revisão geral da relação entre as disciplinas filosóficas e entre as filosofias e os demais saberes. A segunda nasce de uma tese ontológica e provoca uma reviravolta na compreensão da relação entre ideia e realidade quando enxerga os pressupostos mais fundos do idealismo objetivo. Ou seja a meu ver a mudança estrutural do sistema vai levar a um colapso o próprio idealismo objetivo que teria que ser questionado. Em que consiste essa mudança? Dizimos que uma das principais contribuições de Sine Lima foi ter levado a contingência de uma posição secundária a núcleo duro do sistema de filosofia mediante a introdução do princípio da diferença. Sabemos que o princípio da diferença é responsável pela introdução do novo daquele elemento daqueles elementos não deriváveis de nenhuma regra anterior. A ele deve a dialética sua dinamicidade. A partir dele podemos conceber o universo como um devir contínuo ao modo de Heráclito em contraposição à imutabilidade do ser de Parmênides. Podemos todavia lançar a seguinte dúvida. Tanto quanto os princípios da identidade e da coerência o princípio da diferença é uma lei universalíssima aplicável igualmente a tudo que é pensado ou pode ser pensado a tudo que existe ou pode existir. Ele deve poder, portanto, ser aplicado à própria esfera metafísica dos primeiros princípios. O que queríamos todavia dizer quando afirmamos que o princípio da diferença é aplicável enquanto gênesis do novo à própria esfera dos primeiros princípios? Significa isso dizer que podem surgir novos princípios? É possível o surgimento de outros princípios para além de identidade e diferença e coerência? A resposta de Sine Lima a esta crítica lançada por mim em 1998 por e-mail lá da Alemanha os torpedos da Alemanha para Sine Lima a resposta de Sine Lima a esta crítica é a seguinte A esfera dos primeiros princípios não pode conter ela mesma outros elementos além dos que ela contém identidade e diferença e coerência Por consequência a auto-aplicação da tríade identidade e diferença e coerência gera uma contradição que só pode ser superada pela constituição de uma outra esfera para além daquela em que habitam os primeiros princípios uma esfera real para além da esfera ideal onde o novo possa surgir sem que o sistema entre colapso residiria aqui a necessária produção da esfera real a partir da esfera ideal como única resposta possível à contradição anteriormente detectada A solução de Sine Lima todavia parece-me ad hoc Em primeiro lugar nada há na própria teoria Sine Limiana dos primeiros princípios que por si só conduziria a tal impasse E sobre a coerência do mundo procurei demonstrar porque o próprio princípio da coerência pode ser compreendido como a expressão da dialética do unido múltiplos e uma reconstrução livre especulativa da teoria platônica dos primeiros princípios desenvolvida no Filebo Neste magistral diálogo Platão afirma cito Platão expõe então a teoria dos quatro gêneros peras ou limite aperon ou ilimitado usia ou existente que resulta da mistura dos dois primeiros gêneros e a causa dessa mistura ou seja unus ou inteligência o ilimitado é entendido por Platão como sinônimo de múltiplo um princípio produtor de diversidade e quando não mediado pela força ordenadora do limite ou do uno gerador de caos e desordem tal dialética do unido múltiplo que permearia todo o universo é exemplificada para o Platão a teoria do prazer do Filebo quando nos deleitamos em um banquete temos a tendência espontânea a comer em excesso é a inteligência que ao limitar o desejo introduz medida e ordem e traz saúde ao organismo teríamos aqui apenas um exemplo pedagógico de uma tensão dialética que permearia tudo o que há trago aqui a teoria dos primeiros princípios Platônica por dois motivos primeiro por acreditar que o projeto de uma nova filosofia sistemática ancorado na tese de que o múltiplo ou o princípio da diferença reside no coração do sistema dialético mostra-se claramente como reaproximação da dialética platônica desenvolvida no Filebo e um distanciamento da dialética hegeliana desenvolvida na lógica ou seja torna-se clara aqui a necessidade de retornar às origens beber novamente da fonte platônica para renovar o pensamento dialético mas em segundo lugar o diálogo com Platão é aqui crucial porque a teoria do únido múltiplo representa uma proposta original e com grandes ou mesmo inesperadas consequências para a superação do dualismo entre ideia e realidade que acredito residir como a razão fundamental para o impasse na autorreferência da teoria dos primeiros princípios tal como apresentado por Sino Lima sabemos que Platão lançou no diálogo Parmênides a primeira e mais decisiva crítica a este dualismo que permearia uma certa versão ou uma certa interpretação da teoria das ideias essa interpretação é assim resumida por Sócrates no Parmênides cito que estas mesmas formas permaneçam na natureza a modo de paradigma que as coisas se pareçam a elas e sejam como imagens delas e que dita participação das coisas nas formas resulte não ser mais que uma representação destas citação neste caso contra Guida Parmênides o semelhante e sua imagem teriam inevitavelmente de participar de um terceiro elemento que viabilizasse a ideia de participação sendo assim teríamos para cada relação estabelecida entre uma fórmula e uma entidade real um terceiro elemento que os englobasse ora como explicar que seja possível agora a relação entre este terceiro elemento e os outros dois a eles subordinados precisaríamos de um quarto elemento e assim de um quinto um sexto etc surge aqui a crítica do terceiro homem colocada por Platão no Parmênides e retomada posteriormente por Aristóteles se esta crítica pode atingir em cheio argumentos dualistas por ventura expostos em outros diálogos de Platão provavelmente anteriores ao Parmênides e ao Filebo se isso é ou não verdade o que se destaca é a resposta nova introduzida neste último diálogo no Filebo a desordem o caos ou por que não dizer o mal não tem sua origem em princípio radicalmente diverso da ideia ou seja na rouillet na matéria amorfa mas é uma possibilidade inerente ao princípio constitutor do universo o múltiplo quando não mediado pela força limitadora da inteligência o múltiplo quando não mediado pela inteligência conduz à incoerência a matéria ela mesma não é senão expressão da estrutura dos primeiros princípios e não algo externo em relação a eles e assim a oposição radical entre uma esfera inteligível e outra sensível reciprocamente excludentes colapsa agora voltemos para concluir a palestra voltemos à crítica ao modo serenimiano de compreender a teoria dos primeiros princípios tendo em visto o que falamos até aqui da dialética do único múltiplo torna-se claro que não há nada de antinômico na auto-aplicação do princípio da diferença desde que não comentamos o erro de partir de um dualismo ontológico que abstrai os princípios de sua vigência efetiva no mundo e os considera instância de uma esfera inteligível logicamente anterior à esfera real sigamos o seguinte raciocínio por mim exposto com o maior detalhe sobre a coerência do mundo coerência é a unidade de uma multiplicidade ou a multiplicidade em unidade e o princípio da coerência não é senão o próprio modo de auto-organização dos eventos enquanto sistemas o universo é formado por eventos e todos os eventos são ou sistemas ou instâncias de sistemas todo o processo de auto-organização de um sistema pode se dar em dois extremos no predomínio máximo da unidade sobre a multiplicidade ou no predomínio máximo da multiplicidade sobre a unidade qualquer evento que é instância de outros eventos pode se desfazer transformando o evento maior que o abarca mas o universo como síntese abarcante de todos os eventos reais ou possíveis não pode se desfazer caso contrário teríamos o absurdo de uma queda no nada sendo o sistema de todos os sistemas reais e possíveis o universo não pode deixar de ser coerente consigo mesmo e há múltiplas potencialmente infinitas configurações de mundo ou modos de manifestação do universo compatíveis com a preservação de sua coerência interna o universo então move-se continuamente entre os dois extremos do máximo pelo mínimo do único sobre o múltiplo e vice-versa seguindo este modelo a auto-aplicação do princípio da diferença do múltiplo não ocasa qualquer contradição a gênese do novo exigida pelo princípio da diferença dá-se justamente na variação subdeterminada das configurações do universo de uma história infinita a invariança exigida pelo princípio da identidade manifesta-se na preservação da auto-coerência do todo sobre todas as potencialmente infinitas configurações do universo agora suponha que o princípio da coerência não seja a própria lei inerente ao universo concreto em que vivemos imagine que ela pertença a uma esfera ideal logicamente anterior ao real neste caso e só neste caso a auto-aplicação do princípio da diferença é contraditória como já dito anteriormente prova-se assim que a esfera do real não é no contexto do projeto do sistema de cinema produzida necessariamente para resolver o problema da contradição na auto-aplicação do primeiro princípio da coerência ela está pelo contrário desde sempre pressuposta no contexto do modelo dualista que ao postular a separação entre o reino inteligível e o outro sensível gera a contradição anunciada é só porque de saída postulamos implicitamente aquele dualismo que a contradição foi gerada se levarmos em conta que a tese da vigência de uma esfera inteligível para além do sensível da ideia para além da matéria é constitutiva de todas as formas de idealismo objetivo e esse ponto eu acho que o projeto de cinema ainda está preso ao projeto de Hegel a separação entre a filosofia real e a filosofia ideal lógica e filosofia real então se levarmos em conta que a tese da vigência de uma esfera inteligível para além do sensível da ideia para além da matéria é constitutiva de todas as formas de idealismo objetivo então vemos aqui que o idealismo objetivo precisa ser superado por um modelo que compreenda o caráter co-originário de ideia e matéria inteligível e sensível idealidade e realidade a própria dialética sim o exige essas categorias fundamentais afinal tem que estar em oposição correlativa se todo idealismo começa e acaba na tese da autoidentidade absoluta do sujeito subjetiva ou objetivamente considerado e todo realismo se esgota no enigma de uma matéria ou de uma objetividade amorfa a ser ordenada e estruturada de fora por qualquer elementar estranho então uma filosofia da coência dialética deveria justamente propor além dessa dicotomia ideia e matéria são apenas dois aspectos de uma mesma totalidade uma vez o jovem Schelling introduzir o termo ideal realismo e sua contraparte real idealismo justamente para propor superar o idealismo subjetivo fichiano através de uma teoria que reintegrasse o eu à natureza talvez seja a hora de propor uma reconstrução livre especulativa do ideal realismo no contexto de uma nova metafísica da natureza ou cosmologia filosófica obrigado então eu alterei o meu título de conferência saí da necessidade para a coerência é um grande prazer estar aqui comentando o livro do professor Senni Lima eu vou fazer acho que não vai dar tempo de apresentar a integridade do trabalho meu trabalho tem três partes na primeira eu falo do me ligo ao tema que o Eduardo tratou agora que é o idealismo objetivo moderado do Senni Lima falo da coerência e o meu tema central desde o início era a identidade e essa construção estava levando para discutir a identidade mas eu não sei se eu vou ser capaz de avançar tanto mas espero dar aí a ideia do que eu estou querendo dizer eu começo isso então essa é a estrutura eu começo trabalho com uma uma citação provocativa por certo que é a citação do Freire sobre a noção de identidade mas ela não vai nos ocupar nesse momento ela está aí apenas como uma definição a definição digamos que a lógica dá para o sinal de identidade essa é uma definição que ele dá na conceitografia mas que ele mantém que ele conserva em sentido de referência quando ele trabalha sobre a identidade então ali é a função digamos lógica do sentido de identidade e sobre isso então eu vou levar o texto e no final quem sabe eu consiga recuperar esse ponto depois de Hegel que é o livro do Cine é uma exposição transparente e cristalina de uma posição filosófica amadurecida ao longo de uma vida e vocês vão me permitir fazer aqui algumas digressões curtas antes de me aderir ao texto para relatar que ao lê-lo reuniram-se minha mente vindo de longínquos cantos de minha memória frases ditas por Cine nos muitos momentos que nossas biografias se cruzaram e que a dele influenciou a minha nos tempos de estudante em que eu via suas preleções foi o primeiro momento em que entrei em contato com o pensamento do Cine Lima mas também depois quando a ela já me tinham aberto o caminho do conhecimento mas também outros caminhos foi num curso do Cine Lima que eu conheci a Sofia afinal de contas mais adiante também quando terminei a primeira dissertação a dissertação de mestrado cujo tema discutindo Kant remetia ao debate entre criticismo e dogmatismo no idealismo alemão e esse debate não foi apresentado pelo Cine Lima debate que acho ainda está vivo no texto que ele nos traz em seguida nos encontros eventuais em que então já docente eu podia ouvir suas conferências tenho o privilégio de fazer isso e finalmente para minha distinção como colega na Unicentos olhando então esse percurso vejo que o trabalho do Cine Lima manteve o seu curso mas ganhou a meu ver em clareza e precisão de minha parte seguir a via com a qual o Cine quer dialogar mas também criticar o analítico mas talvez seria melhor dizer e acho que depois das discussões que nós já começamos a ter aqui isso se confirma talvez fosse melhor dizer neo-aristotérico é mérito todo dele que possamos hoje o da tradição que começa com Aristóteles que ganhou raízes no mundo anglo-saxão ler os seus textos e porque o compreendemos nós os não dialéticos colocar sobre a mesa algumas discordâncias mas é preciso dizer ainda que também é mérito seu que mesmo com ele discordando com ele se aprende porque com o Cine se o tema é filosofia estamos sempre em águas profundas e se eu denso o texto no qual a história da filosofia inteira passa à nossa frente e no qual a tradição metrafísica e de cunho neoplatônico dá o norte quero discutir sobretudo a noção de identidade será ela que me colocará face aos conceitos modais e à discussão de fundo desse texto a relação entre linguagem e mundo aliás uma relação com a qual eu me ocupei muito na minha história filosófica o tema central desse texto é o de que há uma tensão primeva no sistema de Cine recorrente no neoplatonismo e que o leva a transitar a meu ver de modo inadvertido entre semântica e ontologia crítica antiga dirão mas nem por isso menos atual sobretudo não quando a também antiga tradição neoplatônica se apresenta com vigor renovado nas reflexões sinilineadas em todo caso a mim me parece que em virtude da mencionada transgressão de fronteiras o ponto central da correção que se me faz a Hegel e que resulta na mitigação do idealismo objetivo qual seja a alegada assunção de um conteúdo empírico efetivo para o sistema pode ficar ameaçado pergunto é de fato bem sucedida a tentativa de se de conceber um sistema neoplatônico que não perde o seu conteúdo à medida em que avança mediante a coerência minha conclusão é de que a despeito das importantes concessões que se me faz da tradição concorrente a que ele disposa o tratamento que dispensa as noções filosóficas fundamentais entre elas a noção de identidade que será o objeto central desse texto volta a colocar o seu sistema no curso da dissolução da matéria em detrimento da forma deve dizer que não estou seguro disso e cada vez que volto ao texto do Silvio me pergunto se essa seria uma afirmação legítima sobre o que ele nos traz mas de qualquer modo permanece o desconforto no meu caso para mim de que se sobrepõe o pensamento ao mundo com a identidade penso que Silvio retoma ou se aproxima pelo menos porque talvez dele não se tenha distanciado o suficiente do projeto de idealismo alemão e também do projeto fichiano de que de pensar uma realidade que possa gerar-se a si mesmo para defender esse ponto de vista farei de modo propedeutico análise de passagens do texto do Silvio para explicar o seu projeto isso nos deve equipar com ferramentas conceituais indispensáveis para a abordagem do seu sistema dois conceitos merecem aqui especial atenção o conceito de coerência e o conceito de necessidade os quais eu não vou tratar de maneira isolada não eu vou mencionar isso um pouco a partir do conceito de coerência mas eu começo então apresentando esse idealismo moderado sim depois de criticar a pretensão hegeliana de manter-se crítico mesmo querendo ordenhar uberes meramente pensados resume o que seria o seu idealismo moderado o seu idealismo objetivo moderado afirma ele afastamos-nos pois do sistema de hegel e propomos que o problema do não pressupor nada seja resolvido da seguinte maneira pegamos todas as coisas existentes soberamente possíveis do universo e a colocamos mentalmente é claro à esquerda de uma linha divisória com isso temos à esquerda da linha divisória tudo o que foi proposto pressuposto ou seja todas as entidades existentes e possíveis do universo em compensação ao lado do direito da linha divisória não temos absolutamente nada está tudo vazio sem conteúdo nesse espaço vazio sem conteúdo é que iremos construir um sistema filosófico idealismo objetivo moderado então a tarefa do filósofo afirma assim seria a de ordenar o mundo no espaço vazio à direita de sorte que os conceitos é uma citação de novo os conceitos e as coisas que os conceitos denotam fiquem ordenadas sistematicamente essa citação a metáfora e eu vou abusar dessa metáfora e acho ela excelente a metáfora usada para esclarecer essa ideia é a do bibliotecário que tendo amontoado de livros de um lado e um conjunto distante do outro deve ordenar os livros mas precisa para tanto de uma regra de um princípio de classificação com respeito ao mundo a pergunta é anota sirne e são palavras dele qual o princípio de classificação que o filósofo deve seguir a resposta continua ele e eu não sei se estou sozinho nesta posição são palavras do sirne é que o princípio de classificação é a própria ordem do universo quando já vimos desde o início nessa pequena citação que sirne lima é um animal híbrido ele está entre uma tradição e outra porque esta frase não é seguramente uma frase apenas neoplatônica ela faz concessões ao outro lado mas também não é uma frase da tradição digamos vou chamar a listotélica porque como eu mencionei na minha pergunta essa divisão da história que simplifica muito mas eu acho muito pertinente e é uma divisão que o sirne a fez e assim acho muito elucidadora da história da filosofia então é o princípio da própria ordem do universo é o princípio que já está ali e conclui mas como sabemos qual é essa ordem ou porque temos a dialética ascendente e descendente subindo pacientemente os degraus a dialética ascendente chegando aos primeiros princípios chegamos ao ápice da pirâmide ao primeiro princípio de toda a ordem ao descer degrau por degrau a dialética descendente saímos dos primeiros princípios e chegamos de volta às coisas singulares desse nosso mundo o cuidarismo objetivo moderado mostra-se assim ainda que afirme que a ordem é a ordem do mundo infenso a ele e eu espero mostrar isso através mediante a própria metáfora do bibliotecário como eu disse eu acho excepcional e adotarei mas eu começo afirmando que ela deve ser revista para adequar essa situação do nosso mundo eu faço aqui uma pequena correção o que se passa conosco no confronto com o mundo está melhor descrito pelo que se passa com a personagem de Huberto Eco em O Nome da Rosa refiro-me ao franciscano que encarna a filosofia de Ockham o nominalista o que ele tem frente a si na trama de assassinatos que deve resolver é uma biblioteca já ordenada e da qual ele precisa descobrir sem o auxílio do bibliotecário mestre a ordem que ele seguiu para dispor os livros se ele acerta ao dizer que a ordem a seguir é a do próprio universo a ordem que os livros de fato estão mas justamente isso é o que não se pode descobrir recorrendo a um princípio de pensamentos os livros não estão à espera de ordenamento eles já estão dispostos em seus lugares a maneira de descobrir essa ordem é testando regras que vamos formulando graças a coincidências e irregularidades que vamos encontrando ao manipular os volumes sim como afirma Cisne o trabalho do filósofo consiste em examiná-las as coisas cuidadosamente e repô-las em seu devido lugar qual é o devido lugar? este é determinado pela rede de relações que constituem o universo ou seja pelo princípio de ordem do universo fim de citação mas não basta tomar o livro e examiná-lo para recolocá-lo na estante é preciso comparar a sua posição com a posição que nossa predição para ele que a nossa predição para ele antecipava e essa antecipação não vem pura e simplesmente dos livros embora sejam ordenados mas vem de nossa reflexão sobre a regra a regra sobre a qual teríamos teríamos sido ordenados no sentido estrito as categorias de ordenamento não estão nos livros mas no pensamento que quer reproduzir para si a estabilidade que ele encontra na posição deles na biblioteca um movimento dialético que opera no plano de conceitos muito gerais não pode garantir que dele se possa tirar um princípio realmente orientador para que o aprendiz se movimente na biblioteca mas pode fornecer regras importantes para a escritura da ordem encontrada o ponto crucial é se essas regras podem ser por serem regras de escrituração aqui no sentido que o Cabelo usou para a palavra taquigrafia regras para se essas então por serem regras de escrituração podem ser regras para a disposição dos livros isto é se os princípios gerais do movimento dialético são regras que nos ajudam a descer ao mundo Sine defende que sim seu candidato mais forte é a coerência versão corrigida em seu sistema da contradição hegeliana então é para aí que eu vou numa parte que trata de contradição coerência e necessidade Sine é enfático ao corrigir a noção de vidas puras contradição em Hegel não seria contradição em sentido aristotélico que seria o motor do mundo isso denuncia se ele seria um absurdo e se Hegel não errou a esse respeito então erraram todos que interpretaram o termo em sentido lógico o correto é pensá-la como coerência nos ensina ele o jogo dialético fica então do seguinte modo temos uma tese uma antítese antítese e a síntese para a qual somos empurrados pelo princípio de coerência entretanto e aqui começa o digamos eu expresso o principal ponto do meu trabalho há entretanto duas leituras para tal princípio eu diria que o termo para explicar melhor o que eu vou fazer é discriminar níveis também recorrendo a uma última uma das últimas frases que Cabreira mencionou que ele acreditava em distinção de níveis o que eu quero é extinguir níveis então acho que há duas leituras para tal princípio uma delas em uma delas temos em vista a coerência da confecção do inventário da biblioteca essa é a leitura eu vou dar um nome geral não é um uso técnico da palavra mas se aplica acho perfeitamente ao contexto que estamos discutindo essa é a leitura que eu direi semântica desse princípio nesse sentido ele tem que se basear em princípios mais básicos como de identidade e de não contradição o bibliotecário se não respeita esses princípios não é capaz de falar de livros singulares primeiro porque não encontra singularidade se essas não tem identidade e depois porque não pode falar delas em termos contraditórios a coerência nesse caso é um princípio para a teoria sobre os livros então vamos nessa leitura semântica e são princípios necessários e esses são princípios necessários em sentido fortíssimo nesse registro semântico ela nada diz sobre a ordem dos livros quando nos perguntamos sobre a coerência dessa ordem o único limite que temos para pensá-la são os princípios de identidade e de não contradição a nossa biblioteca pode ter sido ordenada por qualquer regra biblioteca claro a metáfora do mundo até uma que no limite seja tão extensa em sua formulação que se iguale a própria descrição da disposição atual dos livros uma regra dispendiosa e improvável quando pensamos no mundo e não num pedaço dele a nossa biblioteca mas ainda assim uma regra mas uma que valeria enquanto não houvesse em nosso acervo nenhum movimento e claro a palavra movimento entra aqui porque o movimento é um conceito fundamental para o outro registro de leitura que é o registro ontológico a outra leitura para o princípio é a leitura ontológica e aí aquilo no que estamos pensando são forças opostas na natureza e que são conduzidas ao equilíbrio mediante a coerência o melhor nesse caso me parece não seria usar o termo coerência porque ele é também cabível a escrituração do acervo do universo e portanto pertinente ao discurso ao logos seria preferível talvez dizer que essas forças tendem a simetria e portanto ao equilíbrio que é uma maneira comum também a física se refere aos fenômenos do mundo a correção que se me faz a Hegel no tocante ao princípio de contradição decorre já de sua aceitação de que o conteúdo se esvanece no idealismo objetivo e que o uso de uma categoria do pensamento e ainda mais o uso de uma que o paralisa que é a não-contradição não poderia ser pensada como motor do mundo a coerência entretanto é também uma categoria do pensamento e não das coisas a alternativa poderia ser algo como a tendência ao equilíbrio que é uma categoria assim essa das coisas agora sou eu dizendo que talvez também o uso do termo contradição nos leva a fazer a passagem transgressora eu não digo que esses mundos são separados então não é um dualismo estrito mas fazer a passagem entre o semântico e o ontológico bom eu tinha pensado num exemplo disso no mundo e a aplicação disso no mundo dessa tendência ao equilíbrio e usei o exemplo que confirmei no almoço o exemplo da primeira lei da termodinâmica da conservação da energia quando se pensa em todo o universo a respeito de todas as mudanças que ocorrem de todas as trocas de energia nada se perde e nada se acrescenta a esse todo que é a ideia do uno do ponto de vista físico então aí nós temos fisicamente formulada a ideia de um todo do universo do uno a ideia não parece atraente para si pois isso tornaria mais difícil o trânsito entre pensamento e ser e com efeito muito artificial é com efeito muito artificial pensar as relações conceituais em termos de equilíbrio e de energia eu aponto que para si é ainda importante manter a ponte entre pensamento e mundo isso é fundamental então a despeito da crítica que é preciso ter pressupor conteúdo essa ponte deve ser mantida volta à contradição quem tem uma regra geral do pensamento como é a contradição não pode dizer nada sobre a posição específica de um mobiliário específico de um objeto mobiliário do mundo assim como o nosso bibliotecário não pode com ela localizar livro algum mas também não com o princípio de coerência a descrição do bibliotecário mesmo coerente pode ser útil pode ser inútil para localizar na biblioteca a metafísica de Aristóteles por exemplo se a resposta a isso é que caberia a ciência o trabalho de identificar e descrever os objetos podemos pensar no nosso exemplo de uma biblioteconomia então o sistema de idealismo objetivo moderado não nos parece dar mais do que aquilo que a lógica já nos dava sua objetividade o conteúdo não pode portanto ser trazido para o sistema assim como a lógica tem que deixar um domínio semântico determinado para o engencimento de suas formas então eu estou colocando se o idealismo moderado concede tanto para a outra tradição que assume que o conteúdo deve ser verificado externamente então por exemplo pelas ciências o que o sistema daria seria apenas regras muito gerais à espera de um domínio de aplicação um domínio que seria dado então pela ciência numa passagem que corrige Hegel fica me evidente que siga e mantém-se fiel à tradição que repara afirma ele o princípio de não contradição assim como formulado por Aristóteles no livro Gama da metafísica não está bem formulado ele escreve é impossível que o Aristóteles é impossível que o mesmo predicado seja atribuído e não atribuído ao mesmo sujeito sobre o mesmo aspecto ao mesmo tempo fecha a citação do Aristóteles o operador modal segue sim utilizado pelo estagirita que é é impossível está equivocado pois o impossível não pode existir não pode nem mesmo ser pensado ora podemos perfeitamente escrever uma contradição no quadro negro da sala de aula ou neste papel P e não P essa contradição existe está aí no papel visível para todos mas o impossível é aquilo que não pode nunca existir fim de situação acho que tem razão Sirme em afirmar que a contradição não pode ser pensada ela é de fato um princípio para o pensamento a prova disso está a contra gosto de Sirme agora em seu próprio exemplo o fato de podermos escrever P e não P eu não preciso reproduzir porque está na própria citação não significa que possamos pensar o que essa frase afirma podemos também escrever que o quadrado é redondo mas não podemos pensar um quadrado redondo quando se trata da realidade porém a contradição e essa é uma outra versão que podemos usar ela então nunca é o caso e a isso não se deve misturar modalidades bom agora isso é a minha posição eu sou um militante combatente das modalidades então eu acho que a isso não se deve misturar as modalidades com respeito a realidade as coisas simplesmente são e as que não são não estão de algum modo especial no real mas de um modo peculiar no pensamento a ideia de que na realidade não há contradições era o que provavelmente Hegel intuía com respeito a essa categoria quando afirmava que o contingente enquanto existente é necessário eu tentei copiar uma frase que o Eduardo mencionou aqui que era perfeita sobre o que é necessariamente é simplesmente porque é quer dizer a frase P e não P não pode estar e não estar escrita e essa seria a contradição existente o erro contudo está em que ao não distinguir o campo de aplicação das modalidades Hegel as traz para o plano da facticidade e o mundo fica necessário quer dizer traz necessidade para isso aí esse o problema quando se leva para o mundo efetivo o princípio de contradição com ele vem as modalidades o possível o contingente e o necessário e se afirma o universo existe porque de fato existe e assim existindo existe necessariamente e essa me parece uma frase muito próxima desta frase do Hegel e que poderia então a qual poderia caber a crise que eu acabei de fazer todavia no mundo efetivo as coisas simplesmente são contra fatos não pertencem ao mundo real mas há mundos possíveis há ordenamentos possíveis de nosso acervo de obras se elas estivessem dispostas de outro modo em nossas instâncias elas de fato poderiam estar podemos descrever muitas maneiras de como as obras poderiam estar mas elas estão apenas de um modo e não se pode pensar que o modo como a poderíamos dispor seja alguma indicação positiva de como elas de fato estão pensar um modo de ordenar o mundo não é ordená-lo assim como não se ordena assim como não se ordena cabras pensadas é um exemplo de ser o conteúdo do mundo não nos pode ser dado pelo modo como pensamos a alternativa que se inicia para o princípio de não-contradição talvez não o cure da virose das modalidades não vejamos como ele encerra o parágrafo cujo início citei acima conclui-se que o princípio de não-contradição precisa ser reformulado com o operador modal mais fraco um operador modal que comande mas permita contra fatos assim corrigido o princípio de não-contradição deveria ser formulado da seguinte maneira não se deve atribuir e não atribuir o mesmo predicado ao mesmo sujeito sobre o mesmo aspecto e ao mesmo tempo frisemos o deve esse operador modal mais fraco permite sim que existam contradições algo com o que eu não concordaria naquela reflexão que acabei de fazer que existem contradições em nossa fala e em nosso mundo e isso se lhe dá exemplos guerra conflitos e conflitos similares mas ao mesmo tempo ele comanda ele manda que corrijamos imediatamente a contradição existente pois contradições não devem existir percebemos também que nessa formulação que evita o inconveniente acima mencionado conquistamos um primeiro princípio de toda a tese que da política essa necessidade fraca será a grande lei a lei realmente universalíssima que vige em todo o universo e rege a totalidade do movimento o operador deve agora fim de citação sou eu o operador deve não torna possível a existência de contradições não no sentido que esclarecer acima guerras não são contradições no sentido rigoroso mas conflitos já no tocante aos conflitos concordo com o Silvio é a ética que deve ficar em evidência e seu princípio bem que pode ser pensado com amparo na natureza das coisas lida a contradição no sentido ontológico antes mencionado o equilíbrio surge como um princípio ético poderoso um princípio tanto para o mundo das coisas como o mundo o princípio para a relação para as relações humanas que também por definição fazem parte do universo mas para chegar a isso é preciso no entanto separar os siameles a semântica e a ontologia separados ainda seguirão irmãos portanto há aqui uma vinculação mas poderão cada qual caminhar seus próprios caminhos meu tempo está estourado e agora eu começaria propriamente a identidade eu vou fazer o que eu faço com o princípio de identidade é basicamente a mesma coisa que eu tentei fazer com o princípio de contradição eu quero mostrar que há dois níveis de leitura a leitura semática e a leitura ontológica esse último exemplo da ética pode me ajudar a explicar o que eu gostaria de dizer eu acho que a correção que o Sine fez ao sistema hegeliano é a ele enxergou com clareza que a relação existente entre esses dois planos primeiro não é suficiente para poder produzir materialmente o mundo mas que por outro lado é indispensável para que compreendamos o mundo então ele está andando no chão da navalha por isso eu disse ele é um bicho híbrido aqui e ao final dessa exposição a expectativa é que nas perguntas eu possa ter mais respostas bom quando nós pensamos então em termos éticos nós podemos pensar em espelhamentos então de fato quando nós podemos pensar que o nosso plano semântico é devedor em alguma em alguma medida talvez em muita medida do modo como o próprio mundo se estrutura e essa tendência que há no mundo para o equilíbrio também seguramente há no plano semântico para o equilíbrio eu falaria aqui na identidade eu mencionaria a circularidade eu falaria agora exatamente das noções de totalidade e dizer como a semântica é uma totalidade no sentido de quando nós começamos a definir um termo nós precisamos nos remeter a outro termo a outro termo a outro termo algo que por exemplo o trabalho do Olavo e do Cabreira podem mostrar que são essas redes conceituais então ali se forma um todo do mesmo modo isso podemos perceber no mundo físico como todas as coisas estão correlacionadas entre si o problema é que nós não podemos abordar esse mundo sem esse a escrituração nós podemos abordar a nossa biblioteca sem a escrituração sobre a biblioteca o que nos pode ser uma tentação enorme de imaginar que a própria escrituração é a ordenação da biblioteca então numa palavra a posição que eu defenderia então para concluir é a posição uma posição que tem desvantagens é a posição de manter-se na indefinição manter-se como ficou claro hoje de manhã manter-se fora da totalidade entender a totalidade sempre como um pressuposto mas apenas um pressuposto de nossa de nosso discurso em outro texto que isso não posso por agora eu quis esclarecer porque a noção de identidade é tão originária e eu faço isso remetendo a estrutura proposicional da nossa do nosso modo de judicar então haveria uma razão digamos natural até para que essa necessidade fosse fundamental mas enfim é uma posição que eu diria que nós temos que ficar quer dizer não devemos impostasiar essa nossa pressuposição de totalidade exageradamente e o último parágrafo se me assume desde o início que a alternativa a nada pressupor é pressupor tudo sim mas desde que isso não nos coloque na situação de ter que do todo derivar as suas partes ou do uno o múltiplo em seu sistema tudo está pressuposto para voltar ainda uma vez na metáfora da biblioteca a afirmação é que valeria dizer que encontramos ao chegar tudo já ordenado nossa tarefa consiste em descobrir a regra de ordenamento e se é assim a melhor maneira de prosseguir é munido de regras de escrituração uma vez munido de essas regras de escrituração experimentar bom isso é o que a ciência faz o sistema de filosofia pode tornar claros nossos procedimentos de procura da ordem que encontramos mas não é substituto para a ciência eu não estou seguro de muito do que de como reagiria o Cine há muitas das cartas que eu coloquei agora sobre a mesa mas eu estou certo talvez no entanto de que sobre essa última afirmação de que uma filosofia não é um substituto para a ciência com esta carta esta carta faria par com as cartas do Cine era isso muito obrigado bom então quem nos fala agora é o professor Olavo é professor na UNB e ele tem uma feliz peculiaridade para o debate que nós estamos travando aqui ele é professor no departamento de física porque o Olavo é então doutor em física e doutor em filosofia e isso ajuda muito no tipo de discussão que nós estamos tendo aqui e tem então esse trabalho sobre o Cine Lima no âmbito do grupo de discussão que eles têm em Brasil então muito obrigado seja bem-vindo ao ensino obrigado o meu trabalho na verdade é de certa maneira a aceitação da provocação que foi feita pelo Cine Lima a respeito da possibilidade de se construir para além da lógica tradicional uma uma lógica ou um formalismo que fosse capaz de acomodar melhor certas ideias que ele coloca no trabalho dele então na verdade eu vou falar sobre tese antítese e síntese mas a partir de um referencial que é bastante diferente do referencial lógico habitual antes de fazer isso entretanto eu gostaria de fazer um apanhado digamos assim histórico meu existencial e pode colocar enquadrar de maneira adequada tudo que eu vou falar daqui para frente esse Cine Lima e eu na verdade eu jamais tive contato direto com o professor Cine Lima mas sempre fui um analítico que não consegue ler Hegel sempre tive uma enorme dificuldade para ler Hegel e em particular sempre tive uma dificuldade enorme para entender a noção de dialética e em determinado momento da minha vida eu tive contato com esse trabalho que está aí um dos trabalhos do professor Cine Lima que foi muito interessante para mim esse trabalho foi um trabalho que foi importante em uma série de desenvolvimentos que eu fiz posteriormente e que foi na verdade o meu primeiro contato com o trabalho do professor Cine Lima eu já tinha tido a oportunidade de ler vários comentadores de Hegel e tinha me dado conta que é muito mais difícil entender um comentador de Hegel do que o próprio Hegel na verdade você parece que você tem que entender primeiro a nomenclatura do comentador que constitui infinitos termos para depois entender a de Hegel que dobra essa quantidade então eu sempre tive um problema de ler Hegel através dos comentadores também a minha situação estava um pouco complicada na verdade mas esse livro do professor Cine Lima esse trabalho do professor Cine Lima foi bastante interessante para mim na medida em que tornou diversas coisas muito claras eu vou fazer uma crítica a diversos elementos que estão aqui que vão um pouco na direção das colocações que o Cabreira fez não podia ser diferente esse livro que eu e o Cabreira escrevemos juntos nós trabalhamos por 10 anos juntos então é impossível que as nossas considerações não convijam em algum aspecto mas ele vai ser bastante diferente na medida em que contém uma outra parte que vai usar propriamente aquilo que nós fizemos no nosso trabalho para desenvolver um lado digamos assim positivo da crítica que eu vou fazer aqui então é nesse sentido que é realmente um prazer imenso para mim estar aqui porque de certa maneira é um resgate também da minha própria trajetória intelectual nessa área performa é importante dizer que não tem como eu não ser um analítico eu sou existencialmente um analítico a minha trajetória eu me formei em física fiz a graduação mestrado e doutorado em física depois fiz o curso de matemática depois fiz o curso de processamento só depois eu fui para a filosofia onde eu fiz a graduação e o mestrado doutorado não e bom quando eu cheguei lá a minha o meu espírito já estava completamente digamos assim deturpado pela perspectiva analítica e eu uso a palavra deturpado sem nenhum tipo de problema enfim é uma infelicidade que isso tenha acontecido porque me impede de acessar uma série de coisas que eu gostaria eu até faço esforço mas nem sempre é possível e nesse sentido é que eu acho importante compreender essa tentativa do professor Cerny Lima não é simples como o Cabrera colocou na colocação dele simplesmente mandar analíticos lerem Hegel nós não vamos entender pelo menos os analíticos existenciais não vão entender nunca é uma incompatibilidade existencial não é uma incompatibilidade ou uma preguiça ou qualquer coisa que se possa dizer é também soberba em alguns casos mas naqueles em que a soberba não aparece é essa incompatibilidade que eu estou dizendo então surgiu até na nossa conversa que às vezes o professor diz não mas tem aquela piada de procurar a chave no escuro no claro você perde ela no escuro e vai procurar no claro porque afinal de contas é lá que está claro eu estava colocando ao professor Cabrera que essa piada não leva em conta é que enquanto a gente está procurando a gente também está tentando iluminar o escuro de tal maneira que às vezes a gente consegue reduzir o escuro a tal ponto que a gente sabe que a chave está exatamente ali apesar dele continuar um pouco escuro eu acho que é um pouco isso que o trabalho do professor que é o cinema faz apesar de todas as discordâncias que eu vou colocar aqui eu acho que ele ilumina sim ilumina ainda o lado escuro mas ilumina de tal maneira que o que sobra de escuridão para mim da filosofia hegeliana é um pouco menor do que o que tinha antes bom dito isso eu vou passar a exposição propriamente dito e o roteiro aqui se constitui de três partes na primeira parte eu vou fazer simplesmente uma análise de alguns elementos da proposta do professor Cisne Lima para uma lógica dialética eu vou usar muito as perspectivas que estão naquele livro que eu apresentei porque na verdade lendo aquele aquele trabalho e depois o livro depois de Hegel eu me dei conta de que muitos daqueles elementos que estavam formulados naquele trabalho se mantiveram como programa de pesquisa nos outros nos outros nos outros trabalhos do professor Cisne Lima em alguns casos pode haver aprimoramento e tudo mais principalmente técnicos mas esses não me não me importam aqui mas em geral a questão dos pressupostos está bem colocada ali já vou fazer em seguida uma crítica da proposta do professor Cisne Lima e identificar alguns problemas e aí então seria a última parte que eu faria então essa aceitação dessa né dessa proposta e apresentar um modelo então alternativo de lógica dialética e tentar resolver os problemas que eu levantei nesse processo basicamente o que eu vou tentar mostrar é que considerando outras estruturas formais diferentes muito diferentes daquelas que são consideradas na lógica tradicional é possível sim falar em contradição não eliminativa tá contradição conceitual e não contradição proposicional essa é uma das diferenças a gente chega lá e eu coloco isso fácil então essa primeira parte de reconstrução eu pego algumas das citações que eu acho interessantes pra situar aquilo que eu vou falar logo em seguida e essa todas aquelas naquele trabalho mas com a citação no depois de Hegel mencionada pela página é onde eu vejo que existem aproximações diz o professor que analíticos e dialéticos argumentam e disputam uns com os outros sem jamais se entender os analíticos para expressar algo utilizam frases ou proposições compostas de sujeito predicado e cópula somente tais construções sintáticas possuem um valor de verdade na linguagem dialética entretanto tais proposições compostas de sujeito predicado não são via de regra utilizadas na argumentação as ideias de Platão e os conceitos de regra porém sempre possuem um valor de verdade e sempre apresentam algo como verdadeiro ou falso seguido mais adiante o professor diz então que na verdade mais pouco mais adiante que uma tradução poderia sanar essa disputa então há que se fazer a tentativa de captar o que é dito numa língua para então pegar o pensamento puro como se isso fosse possível e depois reformulá-lo e traduzi-lo para outra língua bom mas não é essa a única razão para se fazer essa tradução é um ponto importante e também é um elemento de necessidade por quê? porque os dialéticos utilizam na elaboração de antítese quase sempre um conceito novo que eles tiram do grande cesto onde encontram todas as pressuposições que foram feitas no início os dialéticos não utilizam proposições bem formadas da maneira da analítica aristotélica eles trabalham com ideias e com conceitos nos quais sujeito e predicado não estão desobrados logicamente sem essa diferenciação porém entre sujeito lógico e predicado lógico não se pode construir apioristicamente proposições contrárias coloquei entre chaves nem contraditórias essa é a questão como os dialéticos não utilizam proposições bem formadas constituídas de sujeito e predicado não lhes é possível distinguir contrários e contraditórios apenas através de suas sintáticas como porém lhes é indispensável fazer tal distinção eles precisam lançar mão de conceitos completamente diferentes que expressam polos contrários então o que está acontecendo aqui é o seguinte em algum momento o dialético tem que se voltar para a construção analítica ou pelo menos aquela sintaxe porque é só naquela sintaxe que é possível estabelecer uma noção de contrariedade ou de contrarieditoriedade a partir da formação proposicional mas então nós não podemos usar proposições contraditórias no momento em que eu faço essa volta se isso é necessário se é necessário fazer essa volta porque eu não tenho um conceito de contraditoriedade que possa ser estabelecido no plano dos conceitos ou das ideias eu faço essa volta para o analítico mas quando eu chego no analítico eu me dou conta de que a proposição contraditória é eliminativa ela esvazia o campo de possibilidades então o que acontece eu não posso usar proposições contraditórias na trilha dialética tanto a tese quanto a antítese são conforme a tradição proposições falsas só a síntese que delas resulta que é verdadeira duas proposições contraditórias porém jamais podem ser simultaneamente falsas disso se conclui de maneira rigorosamente exata que tese e antítese não são proposições contraditórias mas sim proposições contrárias então é porque eu faço essa primeira adesão ao plano analítico e proposicional e me dou conta que naquele plano o contraditório é um contraditório que esvazia que exclui é que eu sou obrigado então a assumir a contrariedade e não a contraditoriedade e sobre então há o âmbito do papel da hermenêutica que é justamente descobrir o primeiro predicado e a gênese da antítese pelo qual o sistema entra em movimento não é necessário ler bom qual é a crítica que eu faço eu vou fazer ela rapidamente porque ela envolve várias coisas que já foram ditas aqui não acho necessário ficar sempre nisso a primeira é o perigo de uma tradução quando você tem uma tradução você sempre tem duas línguas envolvidas e você precisa saber que uma determinada língua aceita tem as estruturas necessárias para receber aquilo que a outra diz se ela não tem você vai correr alguns perigos por exemplo fazer desaparecer uma linguagem na outra esse é um deles ou seja de algum momento você usa uma língua que pode ser eventualmente mais pobre e tudo aquilo que você quer dizer nessa língua desaparece naquela uma situação por exemplo relativa a isso é a noção de contraditoriedade desaparece a noção de contraditoriedade justamente porque na língua de chegada a noção de contraditoriedade é esvaziante um outro perigo diferentes sintáticas podem implicar em diferenças filosóficas de fundo isso produz uma depalperação da sua tradução ou seja a sua tradução começa a tornar cada vez mais pobre aquele elemento de partida que você está tentando justamente traduzir para outra língua a adoção do sentencialismo proposicional da lógica formal vai estabelecer algumas posições filosóficas de fundo e eu acho que são no mínimo perigosas para uma análise do texto hegeliano mas para a noção de dialética em geral independente de Hegel ou não primeiro você tem a perda da temporalidade ela se torna externa a formalização pelas razões que já foram colocadas aqui há uma necessidade de identificar conceito com predicado há uma necessidade de rejeitar a noção de contraditoriedade pelas razões que já foram colocadas o elemento hermenêutico se torna externo a formalização ou seja sou eu que tenho que procurar o elemento hermenêutico sem me dar conta de como é que esse elemento é procurado e como é que ele é encontrado e tudo mais então a hermenêutica vai para fora do sistema há também a noção de verdade lógica como elemento primário porque essa é a semântica da minha linguagem de chegada quando não necessariamente é o elemento mais importante na linguagem de partida e há também a adoção do referencialismo porque você está na lógica de predicados se você está trabalhando com essa lógica de predicados dentro de uma perspectiva freguiana você está ou seriana você está dentro de uma noção referencialista então o grande problema aqui é saber se a linguagem alvo que a linguagem alvo ela tem estruturas capazes de receber a linguagem do mesmo objeto sem isso a tradução falha sempre ela pode cumprir o papel de esclarecer e até de mostrar essas deficiências para que se possa fazer alguma correção posterior do formalismo mas ele nunca vai ser muito bem sucedido e o professor Sinelinho mesmo agora de manhã disse que nem era essa a intenção dele de finalmente fazer uma formalização esteito senso bom, mas eu acho que ela é possível desde que se mude a linguagem alvo e é isso que eu vou fazer nessa terceira parte então eu passaria para a parte mais construtiva dessa comunicação e ela vou fazer uma descrição rápida do modelo e em seguida mostrar como é que esse modelo permite a definição de uma contradição conceitual esse modelo é chamado modelo de rede de predicados e foi desenvolvido junto com o professor Cabreira nesse livro que o professor Cabreira passou para o professor Sinelinho e para alguns colegas foi desenvolvido com muito mais detalhes evidentemente mas eu vou falar das coisas mais relevantes aqui esse modelo é baseado em algumas noções de categorias no sentido próximo de Aristóteles das maneiras pelas quais nós podemos dizer as coisas então tem lá a categoria de tempo de espaço de quantidade de comparação são as maneiras pelas quais nós cotidianamente dizemos as coisas só que cada categoria dessa tem os seus modos particulares de vinculação predicativa e de fato a categoria é realizada por esses modos por exemplo só para dar um exemplo eu coloco aqui a categoria do tempo e a categoria do tempo tem alguns elementos relacionais que realizam a própria categoria no sentido de comparar certas certos intervalos de tempo entre si então por exemplo A pode ser antes de B nessas 5 possibilidades que estão aqui ele pode ser durante B nessas 3 e ele pode ser depois de B nessas outras 5 que estão aqui o que é interessante perceber é que fazendo alguma análise disso aí existe uma álgebra associada a essa tabelinha eu não pude colocar a tabelinha aqui de operações mas um pouco importa também importa que exista uma álgebra e essa álgebra define justamente uma lógica uma lógica algebrizada evidentemente mas a tabela de multiplicações nada mais é do que as regras de inferência do seu sistema lógico e o importante isso vai ser importante mais para frente é que existe uma certa incompatibilidade essa noção de compatibilidade é imprescindível entre alguns modos de vinculação predicativa temporal por exemplo esse modo A antes de B o primeiro modo A antes de B é incompatível com o modo A durante B o primeiro modo de A durante B ou seja uma coisa que precede B daquela maneira é incompatível com dizer que essa mesma coisa tem a mesma o mesmo intervalo durativo que a coisa B segundo aquilo que está mostrado na segunda coluna na primeira linha esse vai ser o mote para dizer o que significa contradição conceitual nesse sistema Bom, até aqui eu não falei da noção de rede eu vou justamente entrar nessa noção agora uma rede nada mais é do ponto de vista formal que um grafo constituído por nós e arestas essas coisas estão aparecendo aqui como um exemplo em que os nós e as arestas são propriamente predicados então esse C ou 1 é um predicado qualquer que liga os predicados B e C tem outros predicados cada um desses predicados está relacionado a uma categoria então vamos supor que a categoria tempo é a categoria 1 então C ou 1 é o modo de vinculação 1 da categoria de tempo que relaciona nesse caso B e C o C 3 2 é o modo 3 da categoria 2 que está relacionando B e D e por aí vai a representação é essa do ponto de vista puramente formal essa rede pode ser representada por esses dois elementos P de T Z de P de T onde P de T são os nós A, B, C, D, E e V de P de T são as arestas que estão efetivamente constituídas entre os diversos nós importante notar que esses dois conjuntos P de T e V de P de T são dependentes do tempo é a introdução da temporalidade dentro do modelo formal agora como é que eu coloco em movimento essa temporalidade a partir de dois operadores que eu vou mencionar em seguida com essa noção eu posso definir formalmente o que é o significado de um predicado A o significado de um predicado A nada mais é que a subrede de uma rede com número gigantesco a nossa rede de conceitos é uma rede praticamente infinita de conceitos infinita mas praticamente infinita de conceitos e o significado de um predicado A dentro dessa rede num determinado tempo T é constituído daquela subrede que contém todos os predicados que estão vinculados a A por algum modo de vinculação predicativa então nesse exemplo que vocês tem na tela aí o significado do predicado A é constituído dos predicados A, B e E e de todos esses vínculos que ligam A a B e A a E portanto é uma subrede por que que eu tomo apenas os elementos ligados porque esse modelo tem um elemento cognitivo associado a ele ou seja é é claro que eu posso mais pra frente vai ficar claro isso ir ligando em princípio pensar os predicados como todos ligados no mundo é platônico e tudo mais mas não no meu mundo na maneira como cada um de nós constitui a sua própria rede a partir das suas relações no mundo esses predicados só estão explicitamente ligados a alguns outros predicados um número às vezes muito grande mas não necessariamente não certamente todos os predicados e é só através dessas ligações explícitas que eu tenho pra mim e aí vocês podem pensar do ponto de vista mentalista ou do ponto de vista behaviorista ou seja eu só me comporto a partir daquelas ligações que estão presentes ou no meu na minha mente numa visão mentalista ou no meu repertório comportamental numa visão behaviorista bom e como é que essas redes podem mudar aquela noção da temporalidade que está ali dentro elas podem mudar de duas maneiras elas podem mudar com aquilo que eu e Cabreira chamamos de acréscimos R analíticos que usam exatamente a álgebra interna das categorias pra a partir de ligações entre dois ou mais predicados construir novas ligações a gente chama de R analítico na medida em que eu não preciso introduzir nada que eu já não saiba pra poder obter essas novas ligações apenas de um estado da rede eu consigo usar as tabelas de multiplicação pra chegar a outro estado da rede e usando nessas operações que são internas as categorias e a partir daí constituir uma nova rede que tem novos elementos novas conexões entre elementos que já estavam lá então a partir daí eu posso trazer um determinado elemento que não estava ligado ao predicado A eu posso fazer através dessa composição uma ligação com o elemento A entre esses dois predicados e portanto trazer esse novo predicado pra o conceito ou pra o significado de A aí a rede evoluiu nesse processo eu tenho também um outro tipo de mudança de rede que é a mudança que a gente chamou de R sintético nessa mudança você não tem nenhum auxílio possível das tabelas de multiplicação e você é obrigado a introduzir um novo predicado e associá-lo ao significado no caso aqui do A e aumentar o significado do A através da inclusão desse novo predicado seja pela sua experiência pessoal seja por algum tipo de delírio pouco importa isso e também você introduz vínculos entre esses elementos e portanto você aumenta o significado de um determinado termo ou mais termos a partir dessa nova introdução significa que nesse modelo os significados estão temporalizados estão temporalizados pelas ações sucessivas dos operadores de acréscimo sintético R sintético e R analítico bom o que significa isso do ponto de vista do que o modelo tenta representar ele de certa maneira é uma taquigrafia para o que a gente pode chamar ou de estados mentais o repertório comportamental na maneira em que eles pretendem acompanhar a nossa conceptualização do mundo vou dar um exemplo bem simplesinho no momento em que eu nasço e eu não tenho nenhum tipo de elemento conceitual envolvido eu no primeiro momento em que estou solto no mundo e que o cordão umbilical foi cortado a primeira coisa que eu posso sentir ou não mas vai aqui no exemplo é fome fome ainda não é nada não é um conceito não é nada porque não está relacionado a nada mas é algo que eu sinto é o indeterminado totalmente indeterminado em determinado momento aparece um seio materno supostamente e ali eu consigo aliviar a fome e ali eu estabeleço então é a primeira determinação do meu primeiro conceito do meu primeiro elemento do sistema que agora se torna um conceito ainda muito indeterminado mas já determinado de alguma maneira que é a dissociação além de de seio claro que não com essas palavras não precisa ter palavras isso aqui é só uma taquigrafia e aí você constitui a partir das sucessivas realizações no mundo das suas realizações no mundo a constituição das próprias redes que você como pessoa vai constituir as redes não são iguais elas tem elementos de superposição daí a possibilidade de comunicação eu não sou tão radical quanto o Cabreiro acho que existe um nível de comunicação entre as pessoas acho que ele também acha isso é possível através justamente de superposições possíveis de certas conexões que cada um de nós faz e que possibilita justamente a troca de conteúdo bom as redes são justamente aquilo que traz o conteúdo ao meu sistema qual conteúdo não importa elas estão no plano puramente formal e essa é uma questão a ser discutida posteriormente qualquer conteúdo esse é o elemento ela apenas estabelece um esqueleto relacional a partir do qual um determinado conteúdo pode ser realizado mas ela permite essa noção permite a introdução de uma noção formal de contradição conceitual e agora eu tenho a noção de conceito tenho a noção de conceito temporalizado e tenho então a possibilidade de tentar pelo menos estabelecer uma noção de contradição conceitual e a noção de contradição conceitual pode ser assim colocada dois significados de um predicado A que é aquele significado é aquela subrede que eu mencionei significado 1 e significado 2 com dados esses dois significados nós dizemos haver uma contradição conceitual entre esses dois significados se existir pelo menos um predicado B no significado de A o primeiro significado de A vinculado a A de modo incompatível aquela noção de incompatibilidade que eu coloquei no início com a forma como se encontra vinculado a A em significado dois de A então eu tenho duas redes basicamente essa ideia tem duas redes essa rede liga A a B por um modo de vinculação predicativa que é incompatível com a maneira pela qual A e B estão vinculados por essa outra rede quando eu a superponho eu me dou conta de que há um problema aí esses dois conceitos são incompatíveis nesse sentido contraditoriedade passa a ser uma espécie de incompatibilidade conceitual isso é interessante porque mostra que por exemplo a contradição conceitual se dá por graus porque eu posso ter dez vinculações incompatíveis posso ter uma posso ter trinta que é como as nossas incompatibilidades conceituais se dão ao longo de uma discussão algumas coisas eu vejo que existe uma diferença maior e outras eu vejo que a diferença é menor com relação às dissidentes ou as diferenças e mais isso pode ser dado tanto no plano da cultura quanto no plano do indivíduo ou seja não só existem redes conceituais de indivíduos cada um de nós a partir da sua própria existência constitui uma rede que é a sua rede conceitual de indivíduos ou se vocês quiserem é a taquigrafia dos seus próprios comportamentos no mundo e ou então isso se dá no plano da cultura em que certos vínculos são privilegiados em função de outros ou seja uma cultura ela pode gerar vários vínculos entre dois predicados mas ela sempre gera um número finito de vínculos entre dois predicados ao longo do tempo isso vai aumentando ou diminuindo em função do próprio movimento da própria cultura esse modelo além de definir uma contradição conceitual de uma maneira completamente diferente da noção da lógica tradicional também ele dá uma resolução não referencialista para a própria noção de identidade aquele problema desagradável da estrela da manhã estrela da tarde todo mundo já ouviu falar disso ele é resolvido no plano da analítica tradicional a partir da ideia da referência da referência dos dois símbolos aqui isso é resolvido de uma maneira completamente diferente mas eu não vou me deter a isso porque não é essa a ideia daqui dessa apresentação o que acontece agora é que com a noção de contradição conceitual posso tentar e a noção de crescimento das redes posso tentar dizer o que é um crescimento dialético das redes o que significa a resolução de uma contradição entre conceitos você pode resolver a contradição que é aquela incompatibilidade entre alguns vínculos predicativos das categorias que eventualmente se use para estabelecer a rede eliminando as vinculações predicativas incompatíveis eu simplesmente apago essas duas vinculações e digo elas não são nenhuma delas é adequada mas veja que eu mantenho todas as outras ou seja eu tenho uma grande rede duas grandes subredes e como há incompatibilidade entre apenas duas das vinculações elas eliminam mas as grandes subredes permanecem só que agora sem uma das vinculações ou algumas das vinculações eu posso manter essa daqui por considerar que ela é mais apropriada e apagar só essa e o que acontece ou vice-versa o que acontece é o seguinte isso não é uma operação simples porque na medida em que eu faço esses apagamentos essas redes elas tem que se reorganizar porque várias operações R-analíticas aqui foram feitas para que ela crescesse se eu tiro um elemento aquelas operações que usaram esse elemento tem que ser eliminado então é um processo extremamente sutil de reorganização e é uma coisa bastante complexa na verdade e existem efeitos que eu chamo de não locais tiro um predicado aqui e coisas que estão lá no final da rede mas que usaram esse caminho para serem derivados tem que desaparecer também porque esse caminho já não é mais possível vou dar só um exemplo e aí eu termino a minha apresentação aqui nesse exemplo eu fiz a apresentação de dois conceitos um conceito tese e um conceito antítese o conceito tese é o conceito A a direita vocês na esquerda de vocês e a minha direita e o conceito antítese está no lado oposto vejam a diferença que essas duas redes subredes na verdade existe uma grande rede presa nesse caso aqui vejam a diferença que acontece aqui o predicado A é ligado ao predicado B nas duas redes de maneira diferente e eu vou assumir incompatível tá também o predicado A é ligado ao predicado E de duas maneiras que são supostamente incompatíveis o que vai acontecer existe uma contradição ou uma incompatibilidade se quiserem mudar o nome não tem problema nenhum entre os dois as duas maneiras de dar significação ao predicado aos dois conceitos portanto de A o conceito A é incompatível com o conceito A de lado de cá e é incompatível com o conceito A da antítese essa resolução aqui nesse caso e vejam que existem alguns vínculos que sequer estão presentes ou seja eu posso ter na verdade uma ligação entre A e F que não se encontra na outra rede essas redes não precisam ter os mesmos predicados em geral não tem depende do ponto de vista da nossa realização no mundo eu passo por certas experiências existenciais minha que levam a constituição de predicados que são diferentes dos predicados de outras pessoas eu por exemplo fui mordido por um cachorro isso vai ter eventualmente mais importância na minha rede do que outras pessoas que tiveram experiência traumática com um cachorro bom o que acontece quando isso com a resolução essa resolução pode se dar de diversas maneiras eu não vou citar todas aqui eu nem sei se eu sei todas mas uma possível delas é manter todos aqueles predicados que não se encontram em contraposição um com o outro que se referem ou a categorias diferentes ou a predicados que pertencem a uma rede e não a outra e eliminar todos aqueles que são incompatíveis entre si então a partir das duas redes conceito-tese e conceito-antítese por resolução eu chego nessa rede inferior que eu chamei de conceito-síntese esse conceito-síntese portanto é uma resolução da contraditoriedade ou da incompatibilidade entre os conceitos-tese e os conceitos-antítese o que é relevante mostrar dizer aqui é que primeiro como essas subredes são extremamente complexas vocês têm uma infinidade de possibilidades de síntese para a mesma parte-tese antiga a noção de verdade é uma noção que aparece só ao final do processo na medida em que a verdade das redes leva em conta sempre a rede como um todo e não proposição com relação ao mundo são os conceitos introduzidos numa rede que são comparados com a realidade para ver se eles de fato organizam a realidade da maneira como ela supostamente está organizada e eles também têm esse elemento de superação e manutenção justamente porque são redes são complexos então à medida em que eu elimino coisas eu também mantenho coisas justamente porque essas coisas sempre estiveram lá mas estiveram lá apresentadas de maneira diferente e organizadas segundo redes diferentes então nesse nesse esquema eu sou capaz de estabelecer um conceito que é um conceito de contradição conceitual e a partir dele estabelecer como é possível que os conceitos evoluam e ao mesmo tempo se modifiquem para superar certas diferenças ou dificuldades sei lá como se coloca isso e ao mesmo tempo manter aquilo que não está sendo colocado em questão e é isso que eu gostaria de mostrar eu queria brevemente entrar em um ponto em cada um dos autores que me estão me honrando com as objeções mas antes eu pequena pequena história todos nós estamos padecendo de um mal que nos acompanha há quase 100 anos na filosofia brasileira e isso nunca foi dito aqui e não sei se foi dito foi dito em público muitas vezes foi escrito uma vez e publicado sob forma de livro eu tenho escrito no meu na minha jaqueta branca profissional com médico enfermeiro eu tenho que ter escrito um nome eu como soldado e no Brasil a gente quando eu cheguei me disseram o que está escrito na tua etiqueta e eu tive grande dificuldade porque eu não pensava nessas categorias e aí me explicaram o que que era e eu então escrevi a etiqueta menos pior escrevi Hegel e de lá pra cá eu tenho a má fama de ser um hegeliano o que todo mundo viu que eu não sou todos já falaram isso se deve a algo que a gente deve com a medida do possível lhe intervar mais e mais a uma reunião do departamento de filosofia da universidade de São Paulo lá no começo do século XX quando estavam começando o departamento de filosofia foi isso é narrado pelo Paulo Arantes no livro um departamento francês de ultramar lá na naquele reunião do departamento sob a presidência do Goldschmidt foi decidido que os brasileiros não possuem talento especulativo e por isso devem se dedicar à história da filosofia de sorte que de lá pra cá ninguém pode fazer uma tese de mestrado e de doutorado sobre ideias ou sobre problemas ele tem que escrever sobre um autor e a mim eu fui eu fui posto contra a parede e me disseram qual é o teu autor e eu na falta de algo melhor disse Hegel este é o único motivo porque isso está surgindo então isso posto o Goldschmidt entre a mente não tem mais a influência que ele tinha naquela época e a própria USP descobriu mas nós continuamos é só olhar os sites não há uma tese nem aqui na Unicinos de doutorado nem dissertação de mestrado que não seja sobre um autor não tem que ser sobre Aristóteles ou sobre Kant ou sobre Hegel o que o físico faz vou falar sobre esse problema isso em filosofia brasileira não existe e por causa de uma decisão feita lá no começo do século XX então graças a Deus que nós aqui não estamos fazendo nada disso e a etiqueta portanto Hegel Kiering coloquem ao bel prazer para não brigar com a USP que eu gosto muito porque tem muitos amigos lá vamos deixar a etiqueta mas não levar sério demais isso posto Hegel posto de lado o Luft é um dos três que falaram que está mais perto de mim eu vou fazer só eu acredito que Hegel tem uma ambiguidade não tem ambiguidade no sistema mas na lógica modal de Hegel tem realmente uma ambiguidade ou uma incoerência da lógica modal com o sistema para aqueles que não leram Hegel assim tão exatamente na dialética das modalidades Hegel bota como tese as três rodadas que ele faz é sempre a efetividade a possibilidade é a antítese e a síntese hegeliana é dupla não é uma síntese simples ele tem então se a gente escreve tese e antítese e vai fazer a síntese a gente tem que botar dois conceitos e esses dois conceitos por sua vez eles estão interligados então a síntese de efetividade e possibilidade é o que e Hegel vai dizer contingência e vai usar uma palavra mais forte a palavra tsufeliskite e vai dizer que essa tsufeliskite é necessária então quando eu falo em ambiguidade é que todos os lugares em que Hegel bota necessidade principalmente necessidade absoluta ele está simultaneamente dizendo contingência absoluta e ele não consegue explicar como é que isso funciona e eu tentei fazer então aqui eu neste ponto eu acho que Hegel na dialética das modalidades acertou mais do que ele queria porque no conjunto da obra é aquilo que o Luft falou a necessidade elimina a contingência e ele mesmo escreve isso naquele texto sobre a razão na história lá está com todas as letras a gente tem que pensar na necessidade e excluir a contingência só assim a gente consegue pensar a história e neste caso aqui ele não fala em Aufheben ele fala em Ausfließen excluir tirar então no conjunto da obra Hegel é necessitarista eu escrevo isso estou totalmente de acordo com ele agora vamos dar para ele uma pequena colher de chá lá na dialética das modalidades ele faz uma coisa que ele mesmo não consegue explicar que a necessidade absoluta é a contingência absoluta ou é uma ou é outra bom e suposto a outra uma objeção que tu me fizesse eu estou de acordo praticamente com tudo que tu disseste tu estás apenas indo a alguns passos mais adiante afinal elas são mais jovens e mais altos do que eu não são três princípios tu mesmo ensinaste há muito tempo atrás são três subprincípios e um princípio e se tu pega os três princípios eles não funcionam e não são autoflexivos são em dois casos são mas no terceiro não agora se tu pega como um princípio com três elementos entra aí desaparece a contradição o Adriano o Adriano teve dos dos três ele acentuou o problema de forma a matéria e de tal maneira que a matéria vai desaparecendo então uma objeção dele contra mim contra a regra muito forte evidentemente mas contra mim é que de tanto acentuar a forma a necessidade a matéria a contingência desaparece e ele traz o exemplo que eu trouxe do bibliotecário que eu não sei se eu peguei de alguém mas eu vi que eu não botei o exemplo inteiro o exemplo completo pelo menos que eu dou eu dava em aula a gente está acostumado na biblioteca entra e sai na biblioteca e um dia alguém mal intencionado querendo boicotar a universidade os intelectuais os professores ele vai lá tira todos os livros e bota todos os livros num grande amontoado no chão e agora vem o professor o bibliotecário desesperado e tem que agora reordenar os livros mas só que no exemplo contado agora como eu estou contando os livros todos tem uma etiqueta ou está escrito dentro do livro estante 24 prateleira 6 então há um princípio de ordem que está inscrito na etiqueta do livro aliás essas etiquetas são muito bonitas e estranhas porque aqui por exemplo na nossa biblioteca da Unistinos as coisas são ordenadas de acordo com matérias disciplinas de sorte que se viesse alguém de 5 séculos atrás ele ia estar meio um pouco perdido na nossa biblioteca mas por outro lado na biblioteca nacional de Viana acredito que ninguém ia adivinhar por mais que a gente deixasse ninguém ia adivinhar o princípio de ordem que a biblioteca nacional de Viana usa ela usa como sistema de ordem da biblioteca claro que tem computador tem catálogos nem computação tem tudo e se eu quero um livro do autor de Euler de tal data eu vou lá direto e digo para a bibliotecária eu quero este livro a bibliotecária olha e tem uma sigla 24B8 ela vai lá e daqui a alguns minutos 10, 15 minutos ela me traz o livro é proibido para qualquer pessoa entrar na universidade de Viana na biblioteca nacional de Viana e por um motivo bastante simples quem entra na biblioteca de Viana sem ser bibliotecário ele se perde e pode morrer de sorte que na biblioteca de Viana tem um contador quantas pessoas entraram e quantas pessoas saíram e no fim do dia esse contador tem que estar zerado porque são mais de 50 km de subterrâneos e os livros são ordenados o seguinte princípio de ordem altamente intelectual e complexo é por ordem de tamanho e cronologia então se é um livro grande ele vai para a estante de baixo então essa estante de baixo está em ordem cronológica e se o livro é menor está em uma estante mais acima e isso é bem pequeno nas estantes nas prateleiras bem de cima então eu sei o quilômetro sei o metro sei a estante sei o lugar e eu encontro o livro e deste jeito quando a gente pega um livro novo não precisa reordenar toda a biblioteca a biblioteca de Viana está toda sempre completa e tem sempre os novos livros tem que cavar mais subterrâneos do que ele já tem sobre o bibliotecário então a história da regra que o trouxeste muito bem Adriano a gente tem que ver a regra e tem que recolocar os livros de acordo com uma regra e aí vem o problema de qual essa regra é foi o problema que tu me levantaste eu falo em coerência e tu diz que tem uma coerência semântica e uma coerência ontológica e tu em mais outro lugar tu contrapuseste o mundo real e o mundo do pensamento bom eu como como platônico do diálogo Parmênides como o Luft disse o Platão se criticou a si mesmo e quem inventou o argumento do terceiro homem foi ele mesmo foi Aristóteles eu não faria uma distinção tão dura entre semântica e ontologia só para dar uma satisfação uma resposta eu aliás nunca escrevi isso por estranho que pareça eu acredito que a a nossa nossos conceitos a nossa linguagem vamos falar de linguagem que é melhor do que falar de conceito a nossa linguagem surge eu sou evolucionista convicto e praticante a Ana Carolina não está mais aí convicto e praticante com teoria de sistemas conjugado de sorte que eu acredito que o a linguagem é um nesse ponto bem com o rabo mas um agir no contexto então um agir social não há linguagem privada totalmente de acordo com o jeito que a gente está dois dentro de uma ação de mais de duas três pessoas tem que haver um ritmo para a ação funcionar então se macacos descem da bananeira tiram o rabo e comem as bananas e agora estão com fome o macaco vê que as madeiras estão flutuando no rio e do outro lado tem belíssimas bananas o macaco agora quer levar o toco para o rio e não consegue porque o toco é pesado demais aí o macaco numa primeira etapa agarra os outros macacos pelo braço e bota a mão do outro macaco no toco e busca mais um macaco até T4 para poder carregar o toco e ele vai usar um sinal o sinal na primeira etapa vai ser absolutamente concreto pega o braço do outro e bota a mão do outro no toco ou eu vou emitir um grunhido para levantar coisas pesadas eu não sei como é em português há muitos anos eu estou procurando os dengadores alemães chamam isso de ro ruc quando a gente diz ro prepara todo mundo segura o toco quando a gente diz roc a gente levanta o toco isso é um sinal dentro de uma ação social e concreta agora os macacos foram comeram as bananas voltaram e os macacos estão dormindo e aí o macaco acorda e está com fome de novo e os outros todos ainda dormindo e esse macaco que acordou com fome grita para os outros ro roc só que ele não está com a mão no toco os outros estão dormindo ainda ou semi dormindo esse macaco agora usou um sinal fora do contexto abstrato e esse sinal quando está fora do contexto enquanto ele está no contexto ele quase que é autoexplicativo ele é ação é absolutamente passível de ser fotografado filmado e é na minha opinião já o começo de uma linguagem agora a linguagem fica linguagem no sentido duro contemporâneo fica fica semântica quando eu tiro do contexto quando o macaco diz roc e não está com a mão e os outros também não estão os outros vão ouvir essa palavra e aqui vem algo muito importante os que se lembram do significado que essa palavra tinha naquele contexto vão agora entender a palavra e dizem meu irmão ele quer de novo pegar o toque e buscar banana ou seja a vinculação entre ontologia e semântica para mim é muito íntima e o descolamento se faz quando a gente tira do contexto e com isso eu já estou chegando no que o Olavo apelisse em exposição para o Olavo de vocês e que eu agradeço muito porque eu não eu ouvi falar de rede mas eu nunca tinha visto isso com a pureza lógica com que foi demonstrado eu concordo totalmente com ele que tudo que eu fiz tem o perigo da tradução então tradutore traditore não tenho a menor dúvida tem o perigo da depauperação evidente inclusive eu olhando as formalizações pseudo formalizações que eu fiz eu tenho que rir porque a realidade tanto em Platão como em Hegel é tão mais rica que agora é um passo para o diálogo que eu acho é que não se pode deixar de dialogar e o diálogo com a rede fica extremamente mais interessante mais complexo e o Olavo falou da grande rede e a única objeção que eu tenho a objeção pergunta é que ele fez como o Adriano fez uma separação do mundo conceitual do mundo real então o mundo dos sinais não tem uma vinculação pelo menos não imediata com o mundo real o que é o pecado desde Platão o próprio Platão cometeu esse pecado só se corrigiu em alguns escritos e no entanto ele disse uma coisa que uma única frase que eu pediria depois que ele talvez nos explicasse porque o valor de verdade só vai ocorrer na rede como um todo então ele tem que ter a rede como um todo para ter um valor de verdade enquanto ele não tem esse valor de verdade ele tem incomunicabilidades impossibilidade de conectar mas o valor de verdade de uma proposição ou de 20 proposições eu só vou poder medir se eu pressupuser de novo uma totalidade em movimento claro mas uma totalidade e esta vai ter valor de verdade eu subscrevo completamente isso e vou dizer como provavelmente tu também dizes que essa rede é contingente então o sistema absoluto em aspas que eu estou propondo é absoluto agora daqui a dois minutos já não será absoluto o absoluto se desloca no tempo e no espaço entre as pessoas agora na hora que ele diz isso e leva a sério a formalização dele eu vejo um problema prático muito pragmático é que se eu vou só apurar o valor de verdade é quando tiver a totalidade vai levar tanto tempo que eu vou ficar todo o tempo fazendo lógica e nunca vou falar sobre o copo d'água e o que eu pretendo fazer e estou tentando fazer é fazer primeiro tem que fazer uma desconstrução na metafísica tradicional mas depois a minha o que eu levanto de positivo é tão magro tão quase esquálido que eu pego aquilo e dou na mão do biólogo do cientista agora continua tu ou seja voltando também ao luft é tudo já também a posteriori a priori tem pouquíssima coisa a priori é identidade diferença coerência e que eu tenho que eu introduzo conceitos subprincípios mas na hora que eu boto os três juntos entra história e portanto história contingente e portanto não é a priori a priori tem coisas formais da lógica na matemática tem existe ótimo só que eles não estão falando da realidade e eu agora estou procurando apenas aquilo que o negro queria fazer no conceito objetivo qual é a teoria de todas as teorias qual é o sistema que abarca todos os subsistemas exatamente aquilo que o cabreira hoje de manhã disse que não queria não aceitava ou seja eu tenho subsistemas e eu tenho então um mínimo uma proposição em três subprincípios que abarca tudo isso na hora que eu saio disso eu fico histórico fico biólogo fico físico etc posso fazer construções meramente formais posso meramente formais teóricas vai haver contradição agora o problema da verdade foi o que mais me impressionou na apresentação do Olavo o livro eu não vi eu percebi agora estou muito curioso para ver como é que eles lidam com esse problema porque a grande vantagem da linguagem natural e também aquilo que eu utilizei no meu livro é que eu começo sempre de novo então eu não faço muitas pressuposições porque senão a gente se perde da realidade na hora que eu entro na matemática ou na lógica e não volto para a realidade o perigo é que eu me perca isso o Olavo como físico deve conhecer muito bem o físico teórico fica lá no teórico e ele só trabalha com o computador e com a cabeça dele agora a física fica física quando o físico experimental vai lá e agora entre sim 10 mil diversas possibilidades de configuração diz é esta aqui que está se efetivando por isso é que a física a física tem a parte teórica e a parte experimental e nós aqui hoje na conversa que nós vemos o Adriano quando ele acentua a semântica por exemplo corre o perigo de ficar num mundo então eu acho muito importante esse contato mais frequente entre porque nós somos apenas dois polos não são duas realidades não são dois mundos então o mundo lógico o mundo semântico e o mundo ontológico é um único mundo e nesse único mundo nós temos sinais e alguns sinais na hora que eles estão no contexto não são abstratos tu tens dúvida se aquilo é semântica ou se aquilo é ontologia e tu vai em muitos casos ser obrigado a dizer ambas as coisas estão ocorrendo por exemplo um tapa em oposição a um beijo um beijo na boca minha mulher está aqui se de repente eu encontro uma moça bonita com a Eunice aqui atrás de mim e dão um beijo na boca da Eunice a minha mulher vai me dar um tapa é auto-explicativo agora no momento em que eu tiro do contexto tapa e beijo eu tenho que agora começar a fazer ligações semânticas entre comunicação afeto não é assim que a criança aprende não é assim que a língua natural funciona daí eu ter e nesse ponto o Olavo me confirmou no meu ceticismo com as ciências formais tão eu tão grande eu tenho apreço pela lógica como todo mundo sabe pela matemática eu tenho um enorme apreço pela ligação entre esses dois mundos e na exposição do Olavo o que me deixou o que me deixou preocupado foi exatamente esse ponto se eu com uma rede pequena eu eu tenho dificuldade de ir para a realidade o valor de verdade só se dá em uma rede um todo o problema é o tamanho desse todo o problema é a filosofia também então ele não está inventando nada de novo mas ele recolocou o problema e numa filosofia como a que eu estou propondo eu desço a terra mais frequentemente então todos nós somos aviões voando lá a 10 mil metros de altura só que o avião que está lá em cima tem que voltar se não voltar por bem ele volta por mal e cai então o problema agora é quantas vezes a gente vai aterrissar de novo para no movimento de levantar voo e aterrissar de novo assim a gente vai construindo na minha opinião a ciência física e assim eu faria também filosofia então não é a priori e não vou fazer um esforço de uma nunca voltar para a terra não vamos marcar as capitais então eu vou de uma capital para outra e de repente eu não tenho combustível eu vou engendrar uma nova capital que não existia antes mas vai surgir agora porque como não tenho combustível eu tenho que aterrissar lá também então este é um problema que eu vejo na expulsão agora eu vou ler o livro com cuidado eu fiz a cada um uma pequena observação senão eu fico monopolizando o tempo porque eu não quero muito obrigado na verdade o exemplo do macaco poderia ter usado ou seja o conceito no processo que carregar a tora a madeira para poder fazer uma ponte e chegar até a melhor banana e tudo mais estão lançados diversos predicados importantes e que só vão ganhar significação nessa atitude ou seja no próprio agir dos macacos então é por isso que eu chamei a rede de uma taquigrafia de comportamentos não é que exista um mundo dos conceitos que esteja isolado do mundo dos comportamentos e essa rede está representando esse mundo isolado dos conceitos muito pelo contrário a rede é uma taquigrafia para repertórios comportamentais na medida em que aquele macaco no processo de tocar o outro colocar a mão ali tem associado a esse comportamento um predicado que poderia ser colocado como ajuda e associado mas não só ajuda e aí começa a rede a peso a banana melhor a conseguir objetivos e aí a coisa vai até onde o macaco seja capaz de fazer porque é ele que vai construir essa rede na verdade então eu sou um naturalista evidentemente então pra mim o macaco tem uma rede como nós temos rede e esse macaco tem a rede da árvore pesada e do macaco que pode ajudar e tudo mais então não é que existe uma linguagem que está distanciada da realidade pelo contrário a minha intenção é justamente de eliminar esses dois polos não existem esses dois polos então eu percebi pelo livro que era e é muito por aí também a questão da rede que é uma questão que aparece no livro bastante e com relação a questão da verdade aqui de fato uma questão um pouco mais complicada e tem a ver com a noção chamada que hoje em dia está não está nem tão mais frequente mas esteve muito frequente em filosofia da linguagem principalmente em filosofia da ciência que é a noção de verdade aproximada de fato se eu quisesse saber a verdade de todas as coisas do mundo ou de uma coisa do mundo a verdade final de uma coisa do mundo eu precisaria conhecer a rede absoluta e aí eu teria que ser Deus capaz de conhecer subredes são justamente essas dos conceitos e elementos particulares e é sempre essa subrede que eu coloco em contato com o mundo ou seja eu em algum momento posso ter um um delírio digamos assim eu sou um macaco da bananinha mas eu tenho um delírio qualquer ou um sonho e nesse sonho eu construo um determinado vínculo predicativo ou seja eu construo um repertório comportamental de que um eucalipto não é pesado um eucalipto de 40 metros não é pesado sei lá fiquei doido para ler isso e aí eu vou me comportar segundo esse vínculo que está criado em mim só que eu vou chegar lá e a natureza gera resistência e eu vou não vou conseguir carregar o eucalipto e aí eu vou ter que modificar essa minha percepção bom o que acontece aqui é que essa rede é falível na medida em que ela contém verdade na medida em que ela vai para o mundo e consegue prever coisas consegue me gerar um comportamento que é adequado ou se preferir um comportamento adequado com relação ao ambiente ou seja com relação a todas as questões do meu ambiente que está na minha rede presente na minha rede comportamental vou chamar até de rede comportamental para evitar essa separação mas eventualmente outros elementos que cheguem posteriormente podem colocar em questão essa verdade e ela a rede está sempre passível disso e aí eu acho que isso acontece exatamente como na ciência por isso que esse modelo tenta ser muito mais uma física do que uma matemática e a temporalidade tem a ver com isso na medida em que na física a física newtoniana gera verdade mas são verdades parciais são verdades de escopo na medida em que o escopo da física newtoniana é aumentado para velocidades muito próximas da luz as verdades da física newtoniana deixam de ser verdade e passam a ser aproximações eventualmente até grosseiras dependendo do âmbito então eu acho que isso acontece exatamente na rede ou seja ele no processo de se comportar com o mundo ele cria vínculos e alguns desses vínculos podem levar inclusive à morte mas e aí que a verdade vai ou seja eu não preciso da rede total para estabelecer essa minha adequação do meu comportamento com o mundo e é por isso que ele está sempre possível de ser falível na verdade sim eu estou interessado justamente nisso eu estava comentando com o Olavo que eu me lembrei das redes bulianas do Kaufman o Kaufman pensa a biologia a partir do conceito de redes bulianas que é muito próximo do que muito próximo que ele está fazendo então a rede buliana apresenta em três elementos em que o estado de cada um elemento é determinado pelo estado dos outros dois especificamente numa rede que é temporal modifica o passar do tempo muito parecido eu acho a mesma estrutura é isso que eu ia perguntar até para o Olavo nesse sentido quer dizer parece que existem três níveis quer dizer existe um nível de relação interconceitual na grade conceitual depois existe uma relação entre conceito e comportamento que pode ser prestada como segunda rede também e depois entre comportamento e ambiente são como camadas são camadas do nosso é mas do ponto de vista analítico ele está fazendo uma coisa bem interessante é uma coisa ele está abrindo camadas elas são uma coisa soma eu posso ter uma coerência por exemplo subjetiva que é uma coerência da minha rede conceitual eu posso ter uma coerência intersubjetiva que é a coerência entre a nossa rede e depois o comportamento e depois tu reenssere mas são camadas de coerência mas se encaixa muito bem com uma coisa sistemática pensada como o que em uma primeira etapa é muito bom pode ficar ruim porque o aumento da complexidade pode levar a vamos dizer assim uns trengos fica tão complexo que eu não consigo mais manipular aquilo e com a ligação que eu estou vendo que ele adota completamente que nem eu a ligação entre agir e pensar falar sendo essa ligação tão íntima se o falar começa a se descolar como aliás os filósofos geralmente os filósofos estão tão longe da vida que não sabem dirigir um carro não sabem tomar água porque se perderam naquele mundo dos conceitos separados agora ele permite a rede permite um grau de complexidade que mas a gente tem que dizer o seguinte já na linguagem natural nós temos enormes complexidades e portanto a rede agora vai pegar da linguagem natural agora encontrar um ponto ideal de equilíbrio eu não sei como é que se diz isso em português o ponto de equilíbrio flutuante assim que a física chama em português o dinâmico o flutuante é o dinâmico em alemão é flissende das gleiche que vista porque ele é equilíbrio mas ao mesmo tempo é flutuante flutuante esse equilíbrio a gente tem que achar porque se a gente faz a rede complexa demais aí mesmo ela não sabe para nada e complexa se a gente faz complexo de menos acontece aquilo que aconteceu com a lógica está acontecendo como a gente vê com o Cabreiro hoje de manhã e vocês hoje de tarde com a lógica depois de Frege o grande problema Frege introduziu o conceito de sujeito lógico Aristóteles introduziu e aí vem o conceito de substância então a especialista em Aristóteles hoje vai ter dificuldade em explicar a diferença entre sujeito lógico hipoxêmanon o que está por baixo substância substária e aquilo que logicamente então como é que Aristóteles usa essas palavras que evidentemente são uma está no setor ontológico em Aristóteles que está separado do setor linguístico e a outra é totalmente linguística e ele está procurando evitar isso o Luf também eu também eu não sei se tu Adriano está procurando evitar isso eu ia comentar até essa questão do Adriano o que eu estava definindo no meu artigo é só que é a questão do idealismo objetivo quer dizer que a contradição aquela só ocorre se a gente postura uma separação entre a ideia que a gente está querendo com a ideia mas eu me lembrei também com relação a essa questão da linguagem o Maturana tem um exemplo muito parecido com o Teu ele chama a linguagem de coordenação de coordenação de conduta eu não sei qual é o livro do Maturana mas não sei se é árvore do conhecimento mas para a Maturana tem uma coordenação de conduta a linguagem só uma metacoordenação então é bem nesse sentido mas na questão da biblioteca eu me lembrei eu estava questionando qual é que era um dos exemplos onde é que está essa metáfora da biblioteca e um lugar em que ela parece que é muito bonito é no Linneu o sistema da natureza do Linneu porque a biologia pré-darvinística pressupõe uma espécie de saber por gavetas quer dizer a cada novo alçado descoberta de um bicho na natureza eu tenho que criar uma nova gaveta são as espécies as espécies com as gavetas o que o darvinismo fez é que ele bagunçou na verdade para o darvinista não existem mais gavetas ele deflacionou aquela esfera enorme de formas que são as ideias platônicas de vez uma deflacionada disso que tu chamas de um emagrecimento então nesse sentido não sei se a metáfora do bibliotecário eu acho ela é ruim em vários níveis primeiro porque tem parece que tem um ordenador de fora não está querendo segundo tem a ideia das gavetas que foi superada o indivisuso na biologia contemporânea isso é uma questão que eu ia perguntar para o Adriano o conceito de de ah que o Adriano em um certo momento não sei se me corrija depois tu estava falando que o conceito de possibilidade só se aplica ao reino semântico vamos dizer assim contingência também contingência também mas não no real mas é um lugar em que aparece a biblioteca por exemplo no Dennett na biologia contemporânea eles chamam isso de espaço de projeto quer dizer eu tenho todos os projetos possíveis eu tenho o genoma por exemplo eu tenho todas as configurações possíveis que podem surgir de um genoma então eu tenho uma espécie de um aí eles falam da biblioteca eu nunca uso que me lembro porque eu tenho todas as possíveis realizações de um genoma que no início não está ainda em grande medida indeterminado isso aparece então aí seria um uso um pouco melhor mas aí eles fazem um uso de uma categoria com possibilidade com categoria modal eles usam na na biologia isso aparece também na economia eles falam de espaço de projeto eu tenho vários projetos de empresa e alguns deles só que se realizam mas eu tenho todo um espaço de possibilidades eu sou um outro lugar que aparece só para contribuir para a discussão no meio das metáforas da nossa eu tenho a impressão que ainda que o CNA ache que o Olavo está falando a mesma linguagem eu acho que não estão falando a mesma linguagem que nós possamos descrever o modo como aprendemos a linguagem de uma maneira seguindo os mesmos princípios como descrevemos o modo como uma macieira da maçã sem problemas então nesse aspecto somos todos naturalistas e a minha concessão ao seu princípio ético é plena eu acho que de fato nós podemos tirar da natureza princípios éticos essa seria uma intuição interessante mas por que eu acho que nós estamos falando a mesma coisa porque há uma concordo que há em todas as nossas atividades tudo isso faz parte do universo todo certo modo está regido por certos princípios que nós estamos tentando apresentar e expor para compreender melhor e antecipar o que vai acontecer com o universo mas me parece que o projeto dialético tem que partir do projeto do qual você também parte que é o projeto hegeliano o que ele tenta fazer que o modelo para explicação do ontológico nós podemos encontrar na relação conceitual no modo como os conceitos se relacionam como é que é feita a síntese desses conceitos isso também se reflete no mundo então quando eu chego a conceitos muito gerais aí a coisa começa a funcionar foi exatamente assim também com o ser de língua porque se nós estamos pressupondo tudo a pressuposição real de tudo sem nenhum prurido é a pressuposição que não volta a se perguntar de como é que isso apareceu essa pergunta não pode caber no sistema de alguém que diz eu pressuponho o que está aí que é o universo bom então a pergunta de como é que o universo se constituiu não pode mais caber mas essa pergunta aparece no seu texto e ela explica como do uno surge o múltiplo então essa pergunta ela é que para mim introduz uma estabelece uma transgressão ilegítima entre o que eu estou chamando de semântica ontologia eu não estou defendendo que não haja aqui espelhamento o que eu disse que é com certeza há espelhamentos no modo como o mundo é e no modo como nós nos comportamos essa é parte natural a nossa linguagem também é isso quer dizer nossa linguagem não se constitui a despeito das regularidades físicas que encontramos no mundo fora isso estaríamos perdidos bom mas uma vez que nós tenhamos esse instrumento que eu estou chamando agora de escrituração do mundo que é o escrituração da biblioteca a biblioteca está ali o mundo está ali nós queremos saber como é que esse mundo funciona aí nós precisamos neste para usar a expressão o repertório deste meu desse plano semântico que são as teorias que nós estamos formando ele concebe alguns elementos que não são de fato aplicáveis ao mundo físico esta no fundo é a crítica a relação linguagem e mundo então nós andamos no fio da navalha na relação de linguagem e mundo e se nós não cuidarmos nós transgredimos e a transgressão mais comum a razão disso é histórica porque o conhecimento matemático é um conhecimento muito poderoso e na matemática existem modalidades existe o necessário então claro com este paradigma em mente é muito fácil querer transgredir e dizer bom nós vamos olhar a realidade sobre essa mesma ótica e aí nós queremos fazer quando se pergunta de onde é que surge o único mesmo com a ideia de onde é que surge o múltiplo ali está uma 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 concessão fatal quase a própria lógica que é a concessão de que deve haver algum princípio do qual nós possamos partir para que tudo aconteça e isso não é possível na realidade então a distinção que eu estou pedindo no fundo seria uma distinção entre a linguagem natural concordo perfeitamente a linguagem natural ao contrário da lógica é a original é sobre ela que nós construímos lógicas então aqui nós fazemos abstrações na lógica mas portanto as modalidades que nós encontramos em lógica só são aplicáveis a estruturas axiomáticas e toda mas quando nós não enxergamos isso nós fazemos como o Wittgenstein disse que devemos fazer jogar a escada fora mas isso é um erro nós não podemos jogar a escada fora nós devemos ver como é que nós subimos até aqui e aqui nós não podemos então quando olhamos o mundo e a frase do Hegel finalmente me ficou clara e isso é mérito seu aquilo que é contingente enquanto é é necessário mas na verdade nós devemos tirar as duas coisas da frase e dizer aquilo que é é pura e simplesmente Aristóteles também não se salva completamente disso porque na concepção aristotélica o tipo de lógica com a qual Aristóteles lida também é muito misturada com ontologia quer dizer acho que é um processo histórico em que essas distinções ao que se aplica a lógica foram feitas o século XX fez isso muito bem no sentido de nós podemos lidar com esses instrumentos nenhuma daquelas lógicas para consistência etc são suficientes para que nós mudemos a nossa concepção sobre o mundo físico quer dizer o sujeito não pode fazer física e dizer não preciso estudar física eu vou estudar uma lógica para consistência para perceber que as coisas podem ser e não ser ao mesmo tempo não as distinções as diferenciações de mim ficarem mais claras porque nós começamos a perceber que essas linguagens são linguagens instrumentais tenho a impressão então essa é a crítica de fundo que no procedimento dialético essa diferença não estava tão clara e aí a fascinação do processo de conciliação de opostos na linguagem como modelo para interpretar o mundo é claro é muito forte e aí se tenta fazer isso mas quando se tenta fazer isso o Silvio já mostrou isso não é possível quer dizer é aí que fracassa o projeto agora a terapia parece que tem que ir até o fim essa terapia é a terapia crítica começa o seu livro dizendo bom, quando está certo nisso mas a terapia crítica exige algo que é doloroso para o filósofo sobretudo o filósofo neoplatônico quer dizer eu não posso responder essa pergunta pior ainda essa pergunta não pode ser colocada a pergunta então como do uso sai o múltiplo não tem encabimento quando se pressuposto nós estamos ao fazer essa pergunta nos andando inadvertidamente de um nível a outro acho que foi interessante a pergunta do Mario hoje de manhã e assim eu termino essa resposta bem intuitivo do Aristóteles sobre o primeiro ser eu não posso falar quando nós temos uma totalidade que é a totalidade do universo eu não posso falar mais desse universo ele tem que ser sempre pressuposto quando eu pressuponho inteiro eu não posso agora falar de como é que ele se divide então aqui nós só podemos pressupor que tem sempre uma totalidade mas nós estamos falando sempre do que está dos conflitos de energia de matéria que estão acontecendo no mundo físico dos conflitos humanos e etc etc bom então não sei se ficou um pouco mais claro o que eu estou o meu ponto é que talvez haja nesse esperamento que eu reconheço que existe por isso é um tema muito profundamente filosófico acho que isso como eu mencionei nós estamos em águas profundas em filosofia aqui mas nos manter no fio da navalha para não nos transformar fazemos do mundo a imagem do pensamento e nem colarmos o pensamento do mundo é algo difícil eu queria dizer o seguinte sobre a discussão sobre a relação da linguagem comum da realidade com o formalismo quando a gente quando a gente estava fazendo esse livro muitas vezes surgia a ideia de que o que nós estávamos fazendo esse formalismo acompanhava o que acontece na linguagem comum em lugar de tentar como a tradição analítica fez e corrigir alguma coisa que não estaria funcionando bem na linguagem comum tipo o positivismo clássico eu acho que esse é um ponto crucial sobre a tua pergunta sobre como se determinam os valores de verdade das coisas vulgares e comuns sem ter que esperar a nós até completar a exploração das redes bueno haveria que perguntar corajosamente como é que nós fazemos isso no dia a dia eu acho que o resultado seria decepcionante nós estamos bastante seguros do valor de verdade de trivialidades como a água nessa garrafa mas não é muito mais do que isso as coisas realmente interessantes na linguagem comum a gente não sabe definitivamente o valor de verdade vai chutando vai supondo vai fazendo conjecturas e vai indo fora de que eu estou colocando os óculos agora isto aqui é um cachecuto não sabemos o valor de verdade de muitas coisas e numa discussão de filosofia nunca fala basicamente tudo que estamos falando aqui é conjectural é um tateio teórico muitas vezes a gente diz não estou seguro não estou seguro do que estou dizendo percebe então o mérito do formalismo do Olavo na verdade o formalismo foi todo feito por ele eu fiz o arcabuço teórico do livro eu participei um pouco o grande mérito do formalismo que ele fez que nós fizemos é um pouco acompanhar esse carácter titubeante e conjectural do que realmente acontece um pouco para dar força ao argumento dele de que nós não estamos esquecendo essa preocupação com o mundo com o mundo concreto só queria fazer isso esclarecer o lado você trouxe a temporalidade no domínio dos significados o que é uma excelente notícia para o seu formalismo mas à medida que você fala seu modelo físico antes que matemático eu queria saber que temporalidade é essa que é o tempo vivido dos sistemas vivos complexos que tem diferentes temporalidades históricas geológicas biológicas etc o seu tempo do físico tem um tem dois tem três aquelas coisas que a gente sabe como é que fica ou e aí acho que vai um pouquinho na direção do que o Eduardo estava propondo se nós queremos manter um modelo físico metafísica da natureza que é objeto dos físicos agora talvez tenha que ser alternada na verdade qual temporalidade é essa eu diria o seguinte vamos supor uma rede de um indivíduo e não uma rede da cultura uma coisa mais simples a minha rede a temporalidade da minha rede é dada pela maneira como eu vou acrescentando a ela conceitos aumentando essa rede e isso acontece segundo a minha existência então a temporalidade da minha rede é a temporalidade da minha existência se isso pode ser medido externamente como um tempo de relógio portanto um tempo físico objetivado não tem problema isso pode agora isso não necessariamente vai corresponder à temporalidade que está inserida na rede vou dar só um exemplo que ao contrário que se pode imaginar com essa questão de racionalidade e tudo mais a gente espera que essa rede seja capaz de representar o tipo de conceituação que uma mente psicótica faça do mundo em princípio não deve haver diferença porque ele usa a linguagem natural e a gente está acompanhando a linguagem natural tem que acompanhar esse tipo de organização do mundo também e pode acontecer por exemplo numa psicopatia tipo esquizofrenóide que a temporalidade seja ou aproximada ou distanciada ou até invertida é uma das características desse tipo de afeto bom essa essa a maneira como essa rede é construída é que dá a temporalidade dela então em algum momento se em algum momento esse esquizofrênico tem dentro da cabeça dele uma determinada aproximação de evento que do ponto de vista físico tem outra temporalidade a temporalidade da rede é a temporalidade que aquele indivíduo está constituindo porque os conceitos estão daquela maneira segundo a temporalidade que ele deu a esses conceitos então você pode na verdade questionar de fora essa temporalidade é isso que te faz perceber o comportamento esquizofrênico nesse caso específico você percebe que ele está fazendo inversões temporais ou aproximações temporais indivíduos e você diz não ali tem um problema mas aí você está olhando de fora com a sua temporalidade que é suporte a temporalidade normal e aplicando a sua temporalidade na rede portanto da sua rede existencial na rede existencial do outro e dizendo ali tem um problema existe um elemento da realidade que ele não está percebendo adequadamente então ele tem um afeto complicado bom aí você vai olhar outros elementos e se dá conta de que o afeto que está sendo tocado pela questão pela doença vamos colocar assim dele é o afeto esquizofrênico então eu diria que a temporalidade da cada rede tem a sua temporalidade natural que é a maneira pela qual eu vou constituindo os meus conceitos e ordenando esses conceitos ou seja naquele exemplo que eu dei do do nascimento que a criança nasce e ela não tem rede nenhuma mas ela ao mesmo tempo tem elementos internos a ela como organismo por exemplo a fome eu já usei a fome justamente para dar um mote inicial para essa constituição e ela percebe que essa fome pode ser digamos assim ela pode ser resolvida com o seio materno então ela vai criar um comportamento com relação ao seio materno que determina a conceituação que ela está fazendo com relação a esse seio não existe essa diferença entre conceito e comportamento o comportar o se comportar dela com relação ao seio é o conceito dela com relação ao seio agora esse processo pode ser invertido no existir dela e ao ser invertido a temporalidade é aquela da rede a temporalidade dela é a temporalidade da rede agora você externamente sempre tem como colocar uma temporalidade que é externa à existencialidade dela e dizer não você aqui inverteu a temporalidade objetiva do mundo seria uma espécie de temporalidade compartilhada entre todos nós então é a mesma dificuldade que tem isso em psicanálise se fala muito entre a temporalidade da psicanálise a temporalidade da psicanálise não é a mesma temporalidade do relógio porque justamente aparecem essas inversões o tempo a temporalidade do trauma por exemplo é aquela que está sempre presente porque o trauma é justamente aquilo que dirige os comportamentos nas situações individuais então ao mesmo tempo que ele no tempo usual aconteceu muito para trás historicamente falando ele também é um sempre presente porque é ele que dirige então ele está muito tempo atrás do ponto de vista externo na medida em que eu com a minha temporalidade olho a rede de uma outra pessoa ou seja olho os comportamentos dessa pessoa mas ao mesmo tempo eu reconheço que a temporalidade dele na constituição da existencialidade dele é uma temporalidade diferente da minha na qual ele aproxima e é por isso que eu reconheço que ali tem um trauma eu digo não você aqui tem um trauma porque esse evento que você continua controlando o seu comportamento para usar o behaviorismo agora um elemento que controla o seu comportamento não está na temporalidade que você pressupõe ao se comportar ele está muito longe no tempo e você está mantendo ele sempre presente na sua maneira de se comportar então aqui existe uma diferença de temporalidade aí eu posso dizer não tudo bem ou então eu posso dizer não isso está afetando negativamente o seu se comportar com relação ao mundo então eu faço uma terapia então essa temporalidade não é a temporalidade da física nesse sentido de que tem um relógio mas ela sempre pode ser vista segundo a temporalidade da física ou seja ela sempre pode ser medida segundo a temporalidade da física mas externamente então tem uma temporalidade que é externa que não está representada e uma temporalidade interna lembra que o que faz a rede avançar são os acréscimos sintéticos e analíticos então é o próprio agir no mundo que faz com que a rede se altere portanto a temporalidade é interna e não externa é o seguinte não sei se entendi bem o Luft e o Adriano mas eu fiquei com a impressão que eles fazem objeções exatamente opostas uma a outra ao pensamento do SIRN no seguinte sentido eu acho que o Luft quis dizer que o SIRN ainda é marcado por uma certa separação entre logos e realidade e o argumento que usou é se você aplica os princípios a eles mesmos eles geram uma contradição essa contradição só se soluciona pela emergência da realidade ora isso esse modelo de pensar manifesta que ainda há na verdade a contradição só surge porque se postulou portanto há uma separação forte entre logos e realidade o Adriano vai na direção exatamente oposta vai dizer que o SIRN corre o perigo de fazer uma passagem de vida do logos para o real é assim eu acho que é muito parecida porque na verdade eu estava escutando a Adriano falar a objeção dele em parte é o idealismo objetivo quando ele fala por exemplo da ideia da emergência do múltiplo a partir do uno eu suponho o reino do múltiplo e penso como é que se dá a emergência mas na verdade é porque eu estou postulando o dualismo então eu vi uma certa similaridade nesse ponto é exatamente o oposto é uma similaridade na diferença na diferença a culpa é do Cine que ao fazer um texto híbrido acaba apanhando dos dois lados mas eu acho que a leitura no meu modo de ver é exatamente essa então fazemos críticas que afetam o idealismo objetivo mas de ponto de vista obor o aviso nós temos agora então à noite às 19h30 a conferência da abertura oficial do evento cujo título é simplesmente dialética o professor Cine Lima nos dará essa conferência não nesta sala nós iremos para o auditório Maurício Verne no direito então isso fica no prédio obrigado 4A que é onde fica a administração da faculdade de direito 4A se nós andarmos aqui na direção não sei qual nós vamos andar lá oriente bom então às 7h30 e amanhã retomamos às 9h 1h 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 1h